5 de julho de 2023, Franco da Rocha, São Paulo. Nesse dia, a polícia chegaria finalmente a Renato Teixeira da Silva, um garoto de programa de 35 anos. Preso, ele não teve problemas em contar a sua saga como um assassino em série, revelando que seu desejo de morte passeava entre as namoradas que pediam para acabar a relação e também seus clientes, homens que buscavam sigilo e que poderiam ter o crime passando como invisíveis aos olhos da polícia. Já foram confirmadas nove vítimas. Renato chega a confessar 14. Qual será de fato o número final? Quem responde são a doutora Rosângela Monteiro e a doutora Kelly Cesar, delegada-chefe da área que investiga o serial killer. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Estamos aqui esperando começar, Rosângela está trazendo segredos de liquidificadora aqui do Serial Killers, que ela já viu o Tiago, o Serial Killer de Goiânia, talvez você aí também esteja como nós aqui falando, nossa ele lembra o Serial Killer de Goiânia, ela estava contando, ela vai contar aqui quando ela esteve com o Serial Killer de Goiânia, inclusive. Minhas queridas amigas, muito obrigado por estarem aqui, mas antes, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, comente, vá comentando, comentário sempre, com educação a gente aceita todos. Por favor, Jesus, por um mundo educado. E, se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo, mas vem comigo até o final. Estamos aqui, não vou ter a câmera hoje, porque estamos com as câmeras todas para as nossas convidadas, mas está a Jéssica aqui, que veio ontem, fazendo aniversário. Parabéns, Jéssica. Parabéns, Jéssica. Obrigado por estar permitindo que a gente comemore esse aniversário junto com você. Que legal. Oh, minha querida, então é um prazer ser seu presente, muito obrigado. Minhas amigas, um prazer, estamos nessa live, primeira live a três. É muito legal, quando a gente, estava semana passada, quando saiu o Serial Killer, eu vi que estava indo para Santo André, falei, doutora Kelly, doutora Rosângela, a gente vai juntar todo mundo aqui, vamos conversar sobre um todo. Muito bom, muito bom. Mas antes de começar aqui, que já estão me apontando ali, ó, quem mandasse para o chat hoje, não podia ser outro livro, né, gente? Esse livro aqui é sobre crime scene do Serial Killers, da Dark Side, que é uma excelente editora, bonita, né? As coisas da Dark Side são bonitas, a gente vai sortear aqui com dedicatória da Rosângela, a doutora da Kelly, a minha, para quem mandasse para o chat no final. Inclusive, já avisando, doutora Kelly está aqui, é uma das principais delegatas deste estado de São Paulo, logo, do país, então ela vai chegar em algum momento que ela vai precisar sair, porque ela tem outros crimes a desvendar aí e a resolver, doutora Kelly. E a gente espera que você, assim, resolve os nossos problemas também. Eu vou começar aqui com a doutora Kelly, para a gente entender como que esse crime, desse serial killer, como é que começou o crime? O crime começa quando alguém avisa que alguma coisa aconteceu, né? O crime já existiu antes, mas para a polícia naquele momento. Como que vocês descobrem que existia um serial killer por ali sem ninguém perceber? Como você mesmo falou, o crime começa com uma denúncia. Então, chegou ao conhecimento, primeiro, da polícia militar, que em determinada residência, lá na cidade de São Bernardo do Campo, havia um corpo. E como é que a polícia militar soube? Os proprietários dessa casa, esse imóvel eles haviam alugado para um casal, porém o casal, em dado momento sumiu. Os proprietários estranharam o sumiço do casal, dos locatários. E falaram, nossa, mas o casal estava aqui sempre, praticamente trabalhavam em casa, agora não tem mais ninguém, estranho. O proprietário da casa resolveu mandar uma mensagem de WhatsApp para esse inquilino. Mandou a mensagem, não teve resposta, não demorou muito, o inquilino ligou. Olha, o que aconteceu, disse o proprietário. Vocês sumiram, está tudo bem com você, com a sua esposa? E o inquilino disse, olha, é o seguinte, eu não voltarei mais, vão até a residência, porque lá tem um homem morto. Eles disseram, como assim tem um homem morto? O que você está falando? Ele falou, pode ir. Lá tem um corpo que foi deixado há três, quatro dias atrás, inclusive o assassino sou eu. Os proprietários acharam aquilo tão absurdo e ainda conversaram com ele, mas como assim? Como é que você fez isso com a gente? Só está avisando agora? Mas como você matou alguém? E aí ele interrompeu a ligação, sumiu. Na dúvida, eles acionaram a polícia militar, foram até a casa, efetivamente havia o corpo de um homem, mas já num estado de putrefação avançado, que não era permitido a olho nu ser identificado. E assim a polícia militar leva o conhecimento da delegacia, que é o 6º DP de São Bernardo do campo, para que se lavre o boletim de ocorrência do encontro desse corpo, e as investigações começam. Só que a polícia civil, para que ela consiga partir uma investigação de um homicídio, seria um homicídio até porque o interlocutor da conversa ali teria dito que essa vítima teria sido assassinada. Mas para que se deflagre essa investigação, primeiro nós precisamos saber quem é a vítima. E essa vítima só poderia ser identificada quando feito o exame necroscópico, porque assim poderiam se levantar as digitais ou qualquer outra substância, outra forma de identificação arcada dentária, porque o estado de putrefação avançado sempre prejudica um pouco. Estava há quantos dias esse corpo lá? De três a quatro dias. Três a quatro dias já atrapalha bem, Rosane? Pode atrapalhar. Se for ainda quente, um local quente, fechado. Isso, era, era. E características da própria pessoa, entendeu? Então, da compreensão, adianta esses elementos, todos alteram, né? Pode adiantar, pode suprimir, uma série de coisas. Mas três, quatro dias, costuma já estar ruim, se tiver tudo fechado, calor. Aqui é um bate-papo, tá? Vocês vão também, a gente vai um batendo, se metendo na frente da outra ali, que às vezes a pergunta é uma já vai jogando com a outra, meu desejo é só ficar assistindo, às vezes conversando. Três, quatro, onde aconteceu? Esse corpo foi encontrado em que cidade? Foi encontrado em São Bernardo do Campo, num bairro chamado Baeta Neves, que pertence ao sexto DP de São Bernardo. Que é onde ele, Renato, não é o nome dele? Aonde o Renato residiu com uma companheira e aonde ele matou o Mário, que era essa vítima. E ele não tinha documento do Mário, nada? Tinha limitado tudo? Nada, no local não tinha nada que pudesse identificar essa vítima, porque eventualmente, a doutora sabe, quando solicita as perícia, principalmente local interno, você busca algumas coisas que possam vir identificar a vítima, mas naquele momento não havia nada. E o que acontece? Quando você precisa dessa identificação datiloscópica feita no exame necroscópico, demora. Então, você ainda tem um lapso temporal entre você identificar essa vítima, para entender o que foi feito, qual foi a causa da morte, para depois começar a saber aonde partir e achar o autor e a motivação. Para entender uma coisa nessa linha do tempo, dia 5 de julho, se eu não me engano, é quando ele é preso, o Renato. Isso começou quanto tempo antes? Em dezembro. Em dezembro? Esse corpo foi achado? Em dezembro, sim. Nossa, quente então, né? Verão? Sem dúvida. E era uma casa pequena e fechada. Nossa Senhora, então... Aí a coisa fica feia. É. Daí não dá. E sempre é um processo mais demorado, porque tudo é feito por comparação. Então, um cadáver em decomposição, às vezes, dá para a gente tirar a luva. A luva o que é? É realmente uma luva. Você consegue tirar a pele, onde estão as impressões, a gente coloca a mão dentro para poder coletar essas impressões. Mas nem sempre a gente consegue, em virtude do estado de decomposição. Você já está ali, entrando num estado já de coliquação, já fica meio complicado. Ou então, arcada dentária. Mas qualquer coisa que a gente vá pegar, que a perícia levante, tem que ter uma comparação. Mas arcada dentária é só se alguém estivesse procurando ele. Se estivesse procurando. Mas, por exemplo, o que vai, de pronto, tentar retirar é a impressão digital. E demora quanto tempo para você bater que a impressão digital... Você tem que mandar para o outro instituto, que não é aquele que está coletando no IML que faz. Ele manda para o Instituto de Identificação Ricardo Grão Blitz Down, que é o IRGD. E lá eles vão fazer. Vai pegar uma informação, comparação. Aí manda a resposta para a delegada. Exatamente. E vocês descobriram que era o Mário quando? Foi assim. Quando... O Mário a vítima, né? É, o Mário a vítima. Quando, do encontro do corpo, do envio das impressões, como a doutora Osangela explicou, demandou um tempo. Mesmo assim, para que a investigação não ficasse sobrestada esse tempo todo, começou o quê? Levantar. Quem eram os inquilinos? Havia um contrato de locação? Não, não havia. Ah, porque o autor, de alguma maneira, você sabia o que era. Sim, de alguma forma. Mas, quando falamos com os proprietários, não havia um contrato de locação. Formalmente, não havia documento nenhum. Tudo foi feito na base da conversa, na base da confiança. E o que eles tinham somente eram uns dados qualificativos da companheira desse Bruno, que depois viemos saber que era o Renato. Mas, ainda não tínhamos... Desculpa, só para vocês entenderem, o Renato usava o nome de Bruno, né? O nome de Bruno. Mas, ainda não tínhamos quem era a vítima. O pessoal que trabalha ali na cidade de São Bernardo, os policiais, a grande maioria reside na cidade. Então, diante do encontro desse corpo, os policiais começaram a acompanhar as redes sociais da cidade. E começaram a verificar que muitos comentavam que um empresário da região havia desaparecido. Será que não poderia ser esse empresário? E eles começaram a monitorar isso. Exato. Em contato, também com o IML, eles tentaram ver com o legista se esse indivíduo tinha algum sinal característico. Tipo tatuagem, essas coisas. Exatamente, tatuagem, alguma coisa que pudesse ter sido vista para que eles mantivessem contato com familiares dessas pessoas desaparecidas na região e que pudesse levar a puxar um fio da meada. E foi assim que foi feito. Chegaram nos familiares do Mário. E aí, olha, o seu parente está desaparecido há quanto tempo? Ah, ele está desaparecido já há uma semana, duas, registramos o BO. Bom, o que ele fazia? Ele era empresário, ele tinha um estabelecimento comercial e foram levantando. Enquanto isso, o exame sendo feito. Quando a família disse que ele tinha, sim, uma tatuagem no ombro, era um pequeno beija-flor. Imediatamente, conversaram com o médico legista que fez a necrópsia. Porque na Grande São Paulo, a proximidade, né, doutora Osangela, é muito mais fácil você se aproximar dos legistas, dos peritos. Porque eles são daquela região. Eles atuam naquela região que é menor do que a capital. Então, esse contato dos policiais, do delegado de polícia que presidiu o inquérito, foi muito rápido e fácil. E o legista confirmou, falou, realmente, ele tinha essa tatuagem. Então, já sabia que era o seu Mário. Aí pode até fazer DNA, pode fazer outros exames. Em seguida, mas em seguida, passado um pouco de tempo, veio a resposta do Instituto de Identificação, confirmando que era o Mário. Bateu. Como a doutora explicou, a luva cadavérica fez com que conseguisse levantar as impressões digitais. E, em paralelo, vocês estavam buscando esse inquilino. Exatamente. O número de telefone deles tinha alguma coisa? Não, porque eram chips comprados de forma aleatória, habilitados em nome de outras pessoas. Mas tinha um fiozinho ali, que era essa companheira do tal Bruno, depois identificado como Renato. Essa companheira era uma mulher trans. Então, ela tinha o seu nome social e ela tinha o seu nome de registro. E, por um acaso, a proprietária, o casal de proprietários, tinha o nome de registro. Olha! E tinha um chip habilitado no nome dela. Então, nós fizemos um caminho de trás para frente. Até chegar nesse Bruno, que, na verdade, não era Bruno. O que nós descobrimos? Que essa moça tinha um perfil num aplicativo de namoro, de relacionamento. Linkado a ela, um Bruno, que também tinha um perfil nesse aplicativo. E as coisas foram se delineando e se aproximando. O Bruno, no caso, já era o Renato. Já era o Renato. Hoje a gente já sabe que era o Renato. Também com relação à vítima. Aí descobriu-se que, realmente, a vítima também tinha um perfil. E todos se entreligaram. Quando descobrimos que essa vítima tinha esse perfil e que ela, de fato, conhecia o Bruno, que, de fato, se relacionava com essa companheira que também fazia programa, tanto quanto o Bruno, aí nós fomos entendendo que aquele nome Bruno seria um nome falso. Não era um nome verdadeiro. Ou um codinome, ou um apelido que ele quisesse usar, um nickname, né? Mas não era o nome social, não, de registro. O nome de registro dele. Feitas as buscas no nome dessa mulher trans, no nome da vítima, nós conseguimos linkar o nome Renato em boletins de ocorrência, outros, de outras naturezas, desse Renato, com essa mulher trans, com brigas. E aí entendemos que, no perfil do Bruno, tratava-se de Renato. E até mesmo que havia uma foto. E hoje nós temos um mecanismo de reconhecimento facial. E que traz, realmente, a pessoa... Tinha uma foto dele nesses aplicativos. Nesse aplicativo. Vocês chegaram a mostrar para os donos da casa, daquele lugar? Sim, que também reconheceram. Então, esse procedimento que a gente faz de reconhecimento facial, ele traz por aproximação. E ele dá uma porcentagem. E quando, de fato, é a pessoa, é uma porcentagem muito alta. Mas, mesmo assim, nós temos que ter outros parâmetros. Chegamos no Renato. Vimos que ele havia... Ele tinha várias passagens criminais. Ele tinha mandados de prisão em aberto. Porque ele já havia cometido dois outros homicídios. Um contra uma mulher, que havia sido companheira dele. Mulher heterossexual. Heterossexual. Aqui, na capital, essa mulher havia convivido com ele. E, por um desentendimento, também, uma briga de casal, ele a havia esfaqueado. Sempre com faca? Geral. No Mário, vocês já sabiam como tinha sido? Sim. Quando veio o necroscópico, nós vimos que ele havia sido morto a golpes de facas. Esta mulher, depois que nós identificamos que teria sido o Renato, porque já havia, inclusive, um mandado de prisão contra ele. Porque a família dessa mulher e amigos conheciam ele e sabiam que ele era violento com ela e que, diante da morte dela e o sumiço dele, só poderia ter sido ele o autor. Sim. E havia também um outro mandado de prisão expedido na cidade de Santo André, que ele fez uma outra vítima. Essas duas vítimas mortas a golpe de faca. Essa segunda vítima era o quê? Homem, mulher? Era um homem. Também... Homossexual. Relacionado ao aplicativo de relacionamento. Não podemos dizer se era homossexual ou bissexual, enfim. Porque o próprio Renato, depois de preso, disse ser bissexual e que se relacionava com homem e mulheres, era indiferente. Ele fazia programas e o objetivo dele era esse. Atrair parceiros para que ele pudesse sobreviver dos valores que ele cobrava por hora de programa. Então, em princípio, quando vocês descobrem o Renato, vocês descobrem que ele já tinha matado três pessoas. Exatamente. A gente ainda vai chegar a nove ou quatorze. Tem números que vão chegar. Tem números e espaços. E aí como é que vocês chegam nele? Como é que foi o processo? Até ele estava por onde? Então, quando identificamos o Renato, vimos que ele tinha dois mandados de prisão em aberto. Logo, se pediu no inquérito policial do sexto DP a prisão dele por conta da morte do Mário. Então, ele já passou a ter três mandados de prisão em aberto. Então, ele estava procurado. Começou-se a rastreá-lo através do próprio aplicativo. Porque ele ainda mantinha o perfil. Ah, ele mantinha o trabalho. Mantinha o perfil, exatamente. Vocês ficavam conversando com ele pelo perfil? Ele estava muito tranquilo, né? Não, não. Essa conversa não se estabeleceu. Não chegou a esse ponto. Mas o que nós fomos descobrindo? Do Mário, após ele ter abandonado o corpo, ele subtraiu o veículo do Mário. De carteira. Por isso que não tinha os documentos. Exatamente. Ele subtraiu o telefone celular do Mário. Notebook. E o que ele fez? Isso ele mesmo confessou após a prisão. Após o Mário estar morto, ele pegou a impressão digital do dedo indicador que desbloqueava o acesso bancário do telefone. E fez uma transferência bancária de valores, que ele não diz, para a conta dessa companheira. Para essa mulher trans. Para essa mulher trans. Pode falar o nome dela? Não pode falar. O nome social. O nome social é Alice Sofia. Ele fez a transferência. E após ter cometido o homicídio, ele tira da cena do crime, essa companheira. Ele conta a versão do que aconteceu, mas ele tira da cena do crime. Ela não teria participado. Ela não participou. Ela estaria fora da casa. Porém, depois que ele cometeu o crime, ele contou a ela e ela aceitou fugir com ele. E eles foram para a cidade do Guarujá. As outras duas mortes anteriores, ela nem existia ainda na vida dele. Nem existia na vida dele. Porque ele era itinerante em parceiras. Ele se relacionava com umas, com outras, além dos programas. Ele sempre dizia que ele queria um relacionamento sério com alguém. Ele queria ter alguém fixo. Mas, na verdade, é promiscuidade mesmo. Que faz parte desse perfil. Que faz parte do perfil. Ele não vai ser leal a ninguém. Ele necessita o tempo todo. Está com várias pessoas. E se ele ainda, como ele diz que é bissexual, o campo aumenta. Nossa, tudo. E se você é hétero, você vai ficar ali. Mas, como bissexual, como ele disse, polissexual. Ele é mais que bissexual. Ele é poli. Ele é poli. Se ele ser com pessoas trans e tudo mais, ele é muito mais aberto. É verdade. Porque a gente fala pan, né? É o pansexual. É o pansexual, que hoje é bem mais amplo. É o LGBT. É o teu P. Você se relaciona com qualquer pessoa. Homem trans, mulher trans e tal. Você está aberto, né? Sim, ele está aberto. A atração, ele se coloca mais ou menos nisso. No caso dele, é um business. Ele está aberto pelo business. Sim, também, né? E está muito característico a promiscuidade. Ele não é leal a ninguém. Esses relacionamentos que ele mantém, como teve com a outra moça, que ele matou com essa, é tudo muito superficial. A gente vai entrar bem no que eu vou fazer ainda a pergunta. É um psicopata, não? Você já vai trazer tudo. Mas aí, só para a gente chegar ali na hora que encontra com ele, que é muito interessante também. Aí ele tira a Lice Sofia, mas ela se torna ainda uma criminosa, porque ela faz receptação de... Exatamente. De objetos furtados, roubados. Ela acaba sendo, se locupletando do que ele adquiriu em virtude do homicídio. Ou seja, ela se locupletou do valor financeiro, a partir do momento em que ela era, de alguma forma, sustentada. Ela era namorada dele ou eles faziam programa juntos? Faziam programa juntos, mas ele alega ter um relacionamento sério com ela. Ela tinha. E após a morte do Mário, ele, depois de preso, disse que os dois, com o carro do Mário, foram para a cidade do Guarujá. Lá ele vendeu o carro do Mário para um indivíduo que ele nem sabe dizer quem. Lógico, obteve um valor. E assim eles foram se mantendo, com os programas, com o dinheiro da venda do carro, com o dinheiro que havia sido transferido da conta. E o que ele alega? Que em dado momento, essa companheira entendeu que era muito perigoso estar ao lado dele. Nossa, ela demorou um pouquinho. É, mas ela entendeu e foi embora para um outro estado. Então, nós ainda não temos o paradeiro dela. Ah, gente, vocês não conversaram com ela? Ela foi embora, não. Ela foi embora ainda na época em que eles estavam no Guarujá, que foi logo após o homicídio do Mário. O Mário teve luta, teve briga? Como é que estava o local do crime? O local do crime tinha muito sangue. Por quê? Ele foi vítima de golpes de faca e não foi só um golpe. E o próprio Renato, quando, no seu interrogatório, confessa ter matado o Mário, ele diz que desferiu de 12 a 14 golpes. E ele é muito específico quando ele descreve a forma em que ele matou. Ele descreve que ele realmente deu um primeiro golpe pelas costas. Ele descreve que ele usou uma faca de 9 centímetros. Nossa, ele sabe até o tamanho? Que, na verdade, não. Que ele usou uma faca de 15 centímetros. Porque ele gostava de usar facas que teriam 9, mas ele não encontrou. Então, foi a de 15 centímetros. Não é aquela serrinha que a gente tem? Pode ser qualquer um. Qualquer um, 9 centímetros. É o tamanho da lâmina, né? É o tamanho da lâmina que ele está falando. Pode ser essas facas que a gente fala que é esportiva. Pode ser faca de cozinha. Faca de cozinha. Qualquer um. O que, da forma que ele descreve, ele pegou na cozinha mesmo. E que, por um motivo de desentendimento entre os dois, a motivação que ele alega é que, depois de terem um relacionamento sexual, Mário, Renato e Alice e Sofia, após esse relacionamento, Alice e Sofia saíram, ficaram somente os dois na casa. E lá houve um desentendimento porque o Mário teria dito para o Renato que queria fazer uso de substância entorpecente. E o Renato, contra o uso de substância entorpecente, porque ele é uma pessoa muito... Ele tem os seus princípios. Tem os seus princípios. Ele pode até matar, mas drogas, não. Diga não às drogas. Não diga não à morte. Ele se desentendeu com o Mário. Ele não podia só falar, vai embora. Ele não gostou. Ele se sentiu contrariado. Isso ele fala com todas as letras. Eu me senti contrariado. E, a partir do momento em que ele se sentiu contrariado, ele já teve o impulso de ir buscar a faca, enrolar numa toalha e deixar a faca próxima. Que, caso essa discussão ainda se estendesse, ele já estava com aquele ímpeto de que o Mário estava atrapalhando alguma coisa. Ele queria chegar no motivo para um desejo maior. Conversa, né? Tudo isso que ele falou, mentira. O golpe ele dá pelas costas. Ele ia matar esse homem de qualquer maneira. De qualquer jeito. Não teve nada disso, porque entorpecente rola também. Sim. Inclusive, ele faz uso. Não, é que ele quer passar uma imagem. Ele quer passar. Ele quer passar uma imagem. Ele foi levado ao limite. Eu mato, eu chego, pego a faca, enrolo, porque é para melhorar a empunhadura. Ele sabe tudo. Mas droga... Então, ele sempre vai falar que ele foi contrariado de alguma maneira. Pelo que eu vi da entrevista dele, é sempre assim. Ah, não, porque a outra me traiu. Eu posso trair, tá? Mas aquela fulana que eu matei, porque ela me traiu. Eu não aceito traição. E é tudo muito... Quer dizer, o coitado do Mário, que ele não estava sabendo de nada. E nem aconteceu isso. Quanto ele enrola na toalha, não era para esconder. É até para ajudar na empunhadura. Lembra da história. Aquilo que você me já ensinou. Exatamente. Ele sabe que pode... Ele sabe que pode escorregar, porque o sangue é viscoso. Então, não foi a primeira vez. Ele é esperto. E tem muito na cadeia isso também. Só que lá eles usam aquele estoque, que eles fazem com o negócio grosseiro e tal. Mas eles enrolam para você ter firmeza na empunhadura e não escorregar, principalmente faca. Porque se foram ainda 12, 16 facadas, o que acontece? Vai o sangue, volta. Vai o sangue... E aquilo... Escorro pra caramba. É super. Você escorrega. É que você nunca entrou numa cena de crime assim. Quando tem muito sangue, você escorrega. Eu já cheguei a cair no meio da rua, porque... Sabe? Acidente, outras coisas. Escorrega. Em cima do sangue dos outros ainda. Não tem como, né? E... Então, é isso. Precisa ver como ele é esperto. Então, não é nada disso que o cara contrariou, de droga. Isso é conversa de vida. Já estava na frieza. Ele precisa justificar. É. Justificar. Todos eles têm uma historinha assim. Você lembra do Pedrinho Matador? Não. Olha, eu mato, tá? Mas vocês são... É o Dexter brasileiro. É o Dexter. É. Mas, sabe? Eu mato, mas são todos bandidos que eu estou fazendo bem. Tá? Eu dou 90 facadas. Eu tiro o coração do meu pai. O papai mordo. Mordo. Eu não gostei. Cuspi. Aquelas histórias todas dele. Mas o que ele quer mesmo é um bom serial killer, que a gente vai sortear, para quem mandar o superchat, esse livro bárbaro aqui da Darksite, que tem muitos serial killers por aí. E aí, nisso tudo, vocês foram ainda desenhando... Desenhando. Até chegar nele, vocês descobrem esses três homicídios, descobrem outros dois mandatos de prisão. Isso. E fomos procurados, eu digo, fomos os policiais da delegacia, do sexto DP, por uma moça que também poderia ter sido vítima de homicídio dele. Ela havia se relacionado com ele. E ela procura vocês por quê? Porque ela estava com medo. Não, mas ela já sabia que a polícia estava investigando ele? Já. Ela também é sambanada, é isso? É, ela sumiu, justamente porque ele já tinha ameaçado de morte. O que aconteceu? Eles tinham um relacionamento. Uma mulher hétero ou uma mulher hétero? Uma mulher hétero. Eles tinham um relacionamento. Vamos dizer, um relacionamento estável, porque já estavam morando juntos. Faziam programas juntos. Porém, em dado momento, ele resolveu ter ciúmes dela, porque ele alega que teria visto ela fazer programa sozinha. Nesse meio tempo, ela já tinha percebido quem estava ao lado dela. Se amedrontou e sumiu. Ele foi até o trabalho dela procurá-la e ela havia sumido do trabalho também. E conversou com uma amiga dela e falou, escuta, cadê a fulana? Ela falou, não sei. Ela não veio trabalhar, você não sabe dela? Não, eu não sei dela. E a culpa dela ter sumido é sua. E a moça falou, ih... Aí a moça também ficou com medo e realmente resolveu procurar a polícia, fez um boletim de ocorrência do desaparecimento da amiga e um boletim de ocorrência de ameaça, porque ele disse para ela, ela sumiu, vou matá-la e mato você também, se você estiver acobertando ela. Então, ela também fez esse boletim de ocorrência. Quando nós estávamos puxando os boletins de ocorrência que envolviam o nome do Renato, depois de identificado como Renato, havia esse boletim de ocorrência. Como Renato, não como Bruno. Como Renato, porque ele, para essa moça, já tinha dito a identidade verdadeira dele. E essa moça que desapareceu, ele não tinha matado. Não tinha matado. A amiga faz esse boletim de ocorrência e é ela que vai lá. E ela vai lá. Ele não matou, porém, ele atiou fogo na casa dela. Antes dele sumir, diante do sumiço dela, ele colocou fogo na casa como um recado. Nossa. Por isso, ela sumiu. Isso depois do Mário? Depois do Mário. Ou seja, em dezembro... O Mário... Só uma coisa do Mário. Eles tinham uma relação com o Mário ou o Mário tinha ido a primeira vez transar com eles? O Mário já tinha se relacionado com ele e a Alice Sofia três vezes antes. De três a quatro vezes. Por conta do aplicativo. Teve uma vez. Teve a segunda. Segundo o próprio Renato, uma vez foi no motel, outra vez foi numa casa. Ou seja, já era uma pessoa com quem ele não tinha uma convivência. Mas já era conhecida. O outro homicídio do outro homem também já era uma pessoa habituir? Nunca foi a primeira vez. Não foi, então, o Soroca? Não. Porque o Soroca, ele buscava o primeiro contato dele e já chegava e já matava. Por desejo. Aí é o serial killer por desejo. Então ele acaba matando na mesma hora. Porque é aquele poder que ele sente. Não é tanto o sexo. Mas o poder que ele tem sobre a pessoa, aquilo dá mais desejo, tesão e ele continua, etc. Então o Soroca é o serial killer, psicopata, que a gente chama de... Que mata por desejo. Aí é o assassino sádico sexual. Aí tem o sexo. Agora, ele não. Ele não é na primeira vez. Não. Ele vai escolhendo... Ele estabelece um vínculo. Um vínculo. Ele estabelece um vínculo. Algo relacionado a uma confiança. Mas esses serial killers que fazem isso, eles estabelecem um vínculo para matar? Ele já tinha... Por exemplo, eu conheço vocês dois ao mesmo tempo. Sim. Decidi que você vai ser minha vítima. Você eu não vou matar, mas você eu vou matar. Eu já decidi. Eu vou fazendo esse vínculo para o dia D? Ou o vínculo é que vai te trazendo o desejo para matar? Me parece aí modus operandi. Eu que não quero adiantar o assunto. Tá, que a gente vai chegar lá. Eu vou chegar lá. Então eu vou falar do serial killer porque características diferentes. Você explica aí que a gente vai chegar aqui. Quando chega no Renato, a gente consegue desconstruir ou construir, na verdade, toda a história. Aí, essa... Não vamos dar o nome dela. Essa moça. Essa moça, amedrontada, resolveu desaparecer. Ainda constando como desaparecida. Porque ela ainda deve estar com medo dele, né? Ela está em proteção. Não, ela já saiu da proteção. Da proteção de... Do dia que ele foi preso, ela entendeu que não precisaria mais ficar no programa de proteção. Ela está com o pai dela, né? Porque esse pai... Ela foi procurar o pai, amedrontada, e agora ela está com o pai. Mas, antes dele ser preso, ela foi nos procurar, contou toda essa história, pediu para entrar no programa de proteção, porque ela realmente achava que ele poderia matá-la. Ele ficou ainda circundando ela, mandou mensagem, ele só queimou e foi embora. E a casa, inclusive, alugada da moça, né? Então, ele trouxe um prejuízo para o proprietário do imóvel. E ele conta, depois de preso, que ele ligou o gás, que ele jogou álcool, ele fez aquele preparo todo para tirar fogo. Uma explosão, além de tudo. É, foi praticamente uma explosão. Há testemunhas que disseram que realmente foi uma explosão. Era para marcar mesmo, né? Sim. Para destruir. Para destruir. Olha o que eu não fiz com você, mas eu destruí a sua vida. Para avisar que, olha, você não escapa, se eu te encontrar, se eu te encontrar, eu vou te matar. Mas ele vai procurar? Eu acredito que não. Não, né? Não, a gente não tem essa informação. A não ser que caísse muito, assim, sabe, de repente ele encontra essa mulher. Aí sim, mas ele já... Ah, só se cai na mão dele. Ele tá falando, ah, bom, deve te pegar minha toalha, minha faca de nó. Estimitros, exatamente. Mesmo porque ele era itinerante. Ele cada hora estava no lugar. Para, para, para. Ele troca de cidade, ele troca de bairro. E, assim... Essa mulher, desculpa, que foi lá, que explodiu a casa, ela morava onde? Aqui na capital, no bairro da Zona Sul. Então ele sai de São Bernardo, vai para o Guarujá, vende o carro lá do Mário, não sabemos para onde ele vai e volta aqui e vem para São Paulo. Exatamente, vem para São Paulo. Ele é natural de onde? Ele é, na verdade, ele diz que nasceu em Franco da Rocha. Por isso que ele acabou sendo localizado lá. Ele tinha um vínculo. Fez a tieta. Que parece que uma avó, uma tia, alguém da família residia ali. Então foi para lá que ele voltou. E, nisso, vocês estão com o Mário encontrado, já desenvolvido, esses dois homicídios ligados a ele e vocês procurando ele. Porque a gente foi em 5 de julho. Exatamente. O primeiro corpo encontrado ligado a ele por vocês. Foi em dezembro. Já tinham dois antes. Exatamente. Então, aí vem a informação dessa nova moça, do fogo da casa. E a polícia trabalha muito com todos os meios eletrônicos, as ferramentas de inteligência que a gente tem disponíveis para rastrear através de IPs, que são os acessos da internet. Nós não podemos esquecer que ele ainda tinha um perfil ativo no aplicativo. E tudo isso vai nos trazendo mais próximo desse indivíduo. Mas também não podemos deixar de considerar as informações. A polícia também trabalha com informação. E nós não podemos tirar esse mérito dos investigadores de polícia, principalmente os mais antigos. Chegaram até o Mário. O Mário foi que chegaram por isso. Exatamente. Esses investigadores que são valorosos, que se dedicam diuturnamente e vão em busca de informações, além de toda a parte técnica, os laudos técnicos de ferramentas de inteligência, é aquela conversa. É ir até os locais. É conversar com quem frequenta. Você conhece fulano? Você já viu ciclano? E conseguindo as informações sem as pessoas perceberem isso. Exatamente. Isso é bárbaro. Isso é muito importante. A investigação policial é sua absolutamente apaixonada. E vem muito disso. Do indivíduo chegar, conversa aqui, aí vem a senhorinha dali, toma um café aqui. Sabe esse tipo de coisa? É onde se consegue as melhores informações. É impressionante. E a tecnologia aliada à informação é o êxito. E foi aí que descobriram que ele estaria escondido na casa de uma pessoa, que depois... Em Franco da Rocha. Já uma nova namorada ou namorada? Não. Nós descobrimos que esse proprietário dessa casa seria um pai de santo. Ele teria ali um templo religioso, onde ele fazia os cultos, acho que ele jogava búzios, dava consulta. E foi a partir do momento em que os policiais tiveram a certeza de que ele estava nesse local, eles usaram daquela história cobertura para marcar uma consulta com esse pai de santo. A história cobertura é você se aproximar de alguém, dizendo ser por um motivo, mas, na verdade, não é o motivo real. Você adora entregar fita, não. Tem um jeito que vocês falam, na hora que vai dar cana, fazer a cana. Dar cana, é. E aí eles marcaram a consulta com esse líder espiritual, vamos dizer assim. E quando chegaram na casa, se identificaram como clientes. Olha, eu marquei a consulta, tal. Ah, pois não. Entraram dois policiais. E aí, já no interior da residência, eles falaram, olha, nós sabemos que você tem uma pessoa aqui, que é do nosso interesse. Então, você colabora, porque senão você também vai ser preso. Esse pai de santo sabia de tudo? Não, não sabia de nada. Mas tinha alguma relação sexual com ele? Até então. Até então. Na verdade, ele não ajudou. A partir do momento em que os policiais já estavam no interior da casa... Não, ele ajudou o cara. Por que ele ajudou o Renato? A conversa que o Renato jogou para ele era só pedir abrigo. Tá. Ele não sabia, não tinha uma relação. Pelo menos até o momento não se tem essa notícia. E aí, quando os policiais entraram, não restou outra alternativa a ele do que apontar que lá estava o Renato, dormindo num outro cômodo. E foi assim que o Renato foi preso. Depois de longos meses de busca e de investigação. Quando a polícia chega nele, ele faz o quê? Ele fala bom dia? Não resiste. Disse, eu sei o porquê vocês estão aqui. Ele sabia que vocês estavam por causa do Mário. Do Mário, mas o que ele quis dizer? Eu sei o que eu fiz, então... Mas não podia ser alguma coisa que ele fez depois? Não importa, mas ele sabia que, diante de tudo que ele já havia feito... Que a polícia ia chegar nele. A polícia ia chegar nele. Porque ele sabia que ele estava procurado por conta dos outros mandados de prisão. E aí, no caminho, ele foi tendo notícia, né? Os policiais falaram, você está sendo preso pelo cumprimento de três mandados de prisão, expedidos a seu desfavor. E um deles é contra o Mário, né? Passou o nome, que foi morto em São Bernardo do Campo. E você está sendo conduzido para o sexto DP de São Bernardo do Campo. E ele não nega nada? Não nega nada. Ele tem o prazer de contar os detalhes? Quando ele já chega na delegacia... E aí vai ser formalmente... Põe o vídeo ali para a gente ver. Quando ele vai ser formalmente interrogado, aí ele começa a descrever com requintes de detalhes. E aí que entra... Ele chega... Ele é muito alto, né? É, ele é alto, ele é forte. Ele é bonitão. Tanto que ele está algemado nos pés. Ele é muito bonito. Olha a expressão. O sorriso. O sorriso. Ele olha para a câmera. Olha, olha. Danado. E não é agressivo. Não. Veja a diferença de outros que a gente observa, né? Quando são presos. Que querem quebrar a câmera, que xingam, que falam. Olha o prazer que ele está de ter tudo isso de câmera nele. Mas o que o Márcio existe aqui? Isso é onde? Isso daí é na delegacia? Isso é. No sexto DP. E agora ele está entrando na viatura para ser levado ao IML, passar por exame de corpo de delito. Tá, por isso que ele está saindo. Por isso que ele está saindo. Exatamente. E ele foi educado como é? Você esteve com ele na sala, né? Ele é educado. Ele te cumprimenta e fala, bom dia, doutora, boa tarde? Não, ele não cumprimenta diretamente. Mesmo porque quando eu cheguei, ele já estava sendo interrogado pelo delegado que preside o inquérito e os policiais que haviam efetuado a prisão. Quando ele foi preso, há de se ressaltar que havia uma moto no interior da casa, que ele disse que era dele. Porém, essa moto, depois de pesquisada, vimos que era produto de furto. Então, ele foi, além de preso por força do cumprimento do mandado de prisão, ele foi autuado em flagrante pela receptação dessa motocicleta. Ou seja, um delinquente mesmo, né? Porque daí vai para todos os crimes. Todos. Ele conseguiu. Ele tem uma miscelânea de delitos que ele comete. Ele vai trazendo. Pós-homicídio, pré-homicídio. Ele não oculta cadáver, nenhum desses ele ocultou. Não, não. Os outros dois cadáveres... Também largados. Largados onde? Como é que foram os outros dois? A mulher na via pública e o homem em Santo André, também no interior de uma residência. Que era do homem, da vítima. Sim, sim, da vítima. Então, no caso, ele foi até a casa da vítima. Também. Tá. E aí vocês encontram ele e ele conta que matou mais. O que ele fala? Quer ajuda, Moraes? Durante... Moraes. Dá aqui, Moraes. É, um celular. Durante o... A Rosângela já... Eu já tinha avisado. Toma aqui, Rosângela. Tira. Tá no modo avião, Moraes. É só tirar o som. Tá aqui, ó. É. Deixa aqui, caralho. Vamos tirar o som. O Moraes tá aqui. O Moraes tá aqui. O Moraes é que fez o mel no azul, gente. Peraí. Vamos tirar o som. Pronto. Foi. Esqueceu. Esqueceu. Esqueceu de... Não tem problema. Imagina. Faz paz. Eu gosto do ao vivo por isso. O ao vivo é assim mesmo. O ao vivo a gente entra com tudo. E quando... Porque até então vocês tinham que ele tinha três homicídios. Sim. O fogo na casa. O que mais que ele já tinha? Ele bateu em quem antes? Não. Ele tinha os homicídios. A mulher que ele ameaçou de morte. A mulher que ele ameaçou de morte. Que era amiga da ex-namorada. E a mulher que é a mesma que... Então tá. Ele tinha lá dois boletins de ocorrência. Três mandatos de prisão. Três mandatos de prisão. Como que começa a aumentar para nove? Em 14 pessoas? Quando ele é interrogado, iniciou-se o interrogatório questionando a respeito da morte do Mário. Que é o inquérito que tem no sexto DP de São Bernardo. Começou pela morte do Mário. Ele confessa, conta os detalhes, a forma que conheceu o Mário. Enfim, tudo aquilo que eu já mencionei aqui. Ele dá muitos detalhes com relação aos golpes de faca. Ele ainda coloca aquele plus, né, doutora Rosângela? Ele diz assim, bom... E aí eu desferi 12 a 14 golpes de faca. 12 a 14 é maravilhoso, né? Porque, na verdade, eu queria que ele parasse de estribuchar. Enquanto ele não parou, eu não parei de desferir os golpes de faca. Então, aí ele vai contando. Aí ele diz que ele deu o primeiro nas costas, que atingiu o pulmão. E que aí ele virou a faca, que era pra... Ele vai contando detalhes. Ele toma banho depois? Não mencionou, ele não mencionou. Mas, muito provavelmente, ele trocou de roupa e foi embora. Ou até estava pelado, né? É, faca, é assim, a quantidade de sangue... Mesmo porque o local estava realmente... Ele não lutou para viver o Mário? Não, não deu tempo. Acho que nem deu tempo. Se ele realmente deu uma facada nas costas... Esse homem é enorme, gente. O homem tem o quê? Mais de 95? Sim, no mínimo. Ele é forte, ele é alto. E aí, nesse interrogatório, ele descreve, confessa ter matado o Mário. Quando é arguído a respeito dos outros dois homicídios, porque haviam os mandados em aberto, ele confessa, descreve. Mas o que a gente começa a perceber? Que ele sempre dá um plus. Ele sempre se enaltece o que ele fez. Ele não só diz, não, eu realmente matei. Não, ele precisa descrever, ele fala detalhes. E aí você já começa a observar a personalidade dele. Porque ele não se acanha, ele se orgulha do que ele fez. E aí a gente já começa a ver que não se trata de alguém que comete um homicídio. Então, nessas elucubrações aí que você perguntou, mas ele matou nove, nessas elucubrações, após ter confessado esses três homicídios, confessou também ter ateado fogo na casa da outra moça, aí ele começa, mas eu também já matei mais pessoas, umas nove. Aí você já vê que ele já está complementando uma informação. Entre nove e doze. Quando ele está saindo, naquelas imagens que foram mostradas, o pessoal da imprensa pergunta, mas quantas pessoas você matou? Aí ele, para a imprensa, diz 14. Mas ele joga, você vê que é um número. E aí ele começa a falar. Quando o delegado pergunta, mas você matou mais nove, quem são? Aí ele muda o assunto. Mas de que forma você matou? Não, alguns eu matei a facada, outros eu estrangulei, mas alguns eu matei usando veneno de peixe baiacu. Aí você já vê que a coisa começa a desgringolar. Peixe baiacu? É. É o blowfish. Eu sei, mas o peixe baiacu mata? Ele tem veneno. Ele tem veneno. Você vai comer, você precisa estar certo do restaurante. A Ruaí, a gente não come esse peixe não, né? Não, você precisa conhecer muito bem. Olha a Lairo aí, se você trabalha com encarço, você quer me matar, Rosângela, descobre. Não seja nem bobo. E ele tem um veneno e ele alega. Poderoso. E ele alega que basta duas gotinhas para um ser humano. E é verdade, Rosângela? É por aí mesmo. É bem venenoso. Então ele tem uma informação. Tem que ter toda uma técnica para você cortar esse peixe, retirar essa bolsinha de veneno. O pessoal tem que ser especialista. Então ele tem uma informação pesada. E esse você paga carésimo. Eu não gosto de peixe, eu não ia comer mesmo. Ah, eu adoro peixe. Mas assim, você paga muito caro para você comer. Não é algo assim que você fala, ah, eu quero comer um barco. Mas eu nunca vou comer isso. Ah, mas tem restaurante especializado, não é todo lugar. Mas não vai me matar, né? O especializado. Especializado, é só esperar que seja especializado, né? Porque se for porque ela falou assim, não. Não, tem certeza. Agora ele tem uma informação que é real. Não, que é real, mas você consegue em qualquer lugar. E você compra esse por aí, esse veneno? Difícil. Você tem que comprar o peixe. Comprar o peixe. Daí que você vê como é complicada essa história dele. Exatamente. Ele leu em algum lugar, ele viu. E aí a imaginação... Sim. Ele tem o prazer de ver no olhar do outro a repulsa, o horror? Não. Porque assim, por exemplo, o Maníaco do Trianon, você vê claramente numa entrevista que ele deu, ou que ele tem o prazer de tentar fazer a jornalista que está conversando com ele, deixar ela aterrorizada. Então ele fala assim, eu vou contar uns detalhes, posso contar ou você vai ficar... Você vai aguentar? Aí ela fala, não, pode contar. Não, porque depois que eu matei ele e tal, me deu uma fome, peguei a faca do corpo, fui lá na geladeira, cortei o queijo e passei com queijo no pão com sangue e comi. É uma coisa assim. Você vê ele falando, você vê, ele quer ver se a menina está horrorizada com o que ele fez. Ele, quando ele fica nesses detalhes, isso aqui, ele busca na plateia a reação? O que a gente percebe, e aí a doutora Rosângela com certeza vai descrever, o que percebe? Que ele gosta, que as pessoas o enxerguem como alguém fora do comum, como alguém acima da média. Como se admirasse o que ele fala, a forma que ele fala, o que ele faz. Então ele chega até a ter uma arrogância, uma prepotência. Ele não abaixa os olhos, ele não se intimida, ele não se arrepende. Essas duas pessoas que com certeza ele matou, a ex-namorada e esse outro homem. Mais dois homens, né? Mais dois homens. São três. O Mário, o Mário, a ex-namorada, o outro senhor e a ex-namorada. Então, ele matou três. Três são certos. Mas é que eu digo assim, o Mário a gente já viu tudo, a gente já sabe bem. Esses dois, ele também matou, ele fala que matou também porque ele se sentiu... Contrariado. A contrariação é o... É, ele não pode ser contrariado. É o gatilho. Ele não pode ser contrariado. Nossa, ele não pode nascer, né? Porque a gente, o que a gente mais é... Não pode... Frustração é contrariação. É, contrariado. Você nasce e vai morrer sim. E dentro dessa contrariedade que ele alega, ele fala de traição. É, também. Isso eu vi. Ele se sente traído. Não. Ele, por exemplo, essa moça que ele havia teado fogo, que ele supôs que estaria traindo... Era uma garota de programa. Era uma garota de programa. Ela estava trabalhando. Ela estava trabalhando. Então, assim, mas... Não, mas ela me traiu. Peraí que eu fiz uma foto com isso aí. Segura. Ela me traiu. Olha ela com a... Ah, olha lá. Continua bebendo ali. Tom sobre tom. Olha isso. Ai, que foto ótima. Depois eu vou botar lá no Instagram. Olha. Diminui um pouquinho abaixo, um pouquinho a caneca. Isso aí. Mais um pouquinho a caneca abaixo. Baixa. Aí, tá. Pronto. Aí, ficou ótimo. Vamos lá. Não, porque eu não podia perder esse momento. Não pedia, porque é o momento. É o momento ao vivo, é assim. Eu estou aqui, né? E aí, a contrariação é uma frustração. Não estão ligados. No caso dessa moça que ele põe em fogo, a traição. A traição. Ele alega ter sido traído, porque em que pese ambos fazerem programas juntos, ele se sentiu traído porque ela fez um programa sem ele. Mas é pelo dinheiro que ele perdeu ou porque ele não estaria junto à dominação? Não, foi o combinado. Então, se não é o combinado, ele se sente traído. Logo ele fica contrariado. Logo ele fica contrariado. Logo ele mata. E as outras pessoas que ele diz ter matado, três são certas. Também foi por contrariedade. Seis pessoas a mais, todos contrariados. Todos contrariados. O que ele diz? Homens, mulheres, não importa quem cruzou o caminho. Teve um só que ele alega ter atropelado. Isso quando ele fugiu após a morte do Mário, que ele ficou junto com a companheira... Com o carro do Mário, inclusive. Com o carro do Mário, mas não. Ele alega que nesse período que ele ficou no Guarujá, ele vendeu o carro do Mário, mas ele havia adquirido um outro carro. Um Toyota Corolla. Um Toyota Corolla. Uma coisa assim, né? E com esse outro carro, ele havia atropelado um rapaz. Porque quis, ou ficou contrariado? Porque o cara atravessou fora da faixa. Se contrariou... Ah, atravessou fora da faixa. Contrariei. Acredito, pelo que ele alega, né? Que houve um desentendimento entre ele e esse rapaz, que ele também não diz quem é. E nem por quê. E ele atropelou esse rapaz. E existem essas mortes, assim? Se estão levantando? Nós estamos levantando, as investigações continuam até nesse sentido, mas é tudo muito etéreo. Estamos levantando as regiões, possíveis vítimas, se há boletins de ocorrência ou não, até então não encontramos nada do que, eventualmente, ele teria dito. O que nós esperamos? Que também, eventualmente, algumas vítimas, em potencial, que poderiam ter sido vítimas de homicídio, mas pessoas que se relacionaram com ele, venham a nos procurar. É, isso é importante. Porque é importante. Porque talvez elas não tenham chegado ao ponto de ele se contrariar tanto contra elas para matar, mas elas possam descrever essa personalidade dele, o que é que ele tinha, que tipo de relacionamento ele tinha com elas, algo que pudesse reforçar essa personalidade dele, o modo de operando dele. Se você está assistindo aqui a live, vá lá, eu vou lá, é excelente a área lá, eu acho incrível aquele lugar em Santo André, aquela cidade... São Bernardo. São Bernardo, aquela cidade da segurança, tem um monte de cordeio, tem um monte de coisa junto ali. Sim, sim, ela é muito boa. É muito, e você não tem receio de ir, porque você é uma vítima. Porque a gente sabe que hoje, você estar num relacionamento, um aplicativo de relacionamento, não há problema algum. É do dia a dia da vida. E, eventualmente, cruzar com uma pessoa que tenha uma personalidade doentia... Não, vá, e assim, eu adoro, eu gosto muito mesmo do pessoal de São Bernardo, porque você está aqui. É bem gostoso. É verdade, eu gosto muito do Rodrigo, da Tainá, do Delegado Cristiano, todo mundo. O pessoal de lá, muito bom. São muito incríveis e de um respeito muito legal, que clonemos essa área para os nossos lugares do Brasil. Então, não tenha receio de ir, mas vocês também lá. São policiais muito comprometidos, muito profissionais. De verdade mesmo. Encontrado ele, Rosângela, o que é ele, afinal de contas? Então, pelo que a doutora Kelly passou, pelo que eu vi, certamente ele é um psicopata. Pela maneira como ele se apresenta, por essa necessidade de grandiosidade, mesmo que ele esteja falando coisas horríveis, mas ele acha que aquilo vai dar um status para ele diferenciado. Então, já dá para perceber que ele, especificamente, muito narcisista. Então, ele vai contar detalhes, que ele virou a faca, que ele enfiou ali. Ele olha para a lente da câmera. Exato. Como se fosse uma coisa grandiosa, maravilhosa, que ele é dotado de capacidades especiais para isso. Ele fala até de veneno de peixe, que eu esgano, que eu estrangulo. Então, ele quer mostrar que nessa área ele tem um super conhecimento. O que é isso? Narcisismo. O que é isso? A necessidade de grandiosidade. A gente pode ver aí um mitômano também. Eu matei 14, eu matei 12. Aí, quando você vai apurar, tá bom. Onde foi? Ah, então, aquela moça lá que eu briguei, ele sai. Ele joga, ele quer jogar para a imprensa, que ele já matou 14. É porque ele virou a notícia. Então, agora, exato. Manchete, você vê como ele sai, até no gestual dele. Ele não está de maneiro, ele está de peito aberto, ele está se mostrando, o queixo, né, altivo, ele não está abaixado, querendo se esconder. Não, ele está adorando. Ele está gato. Sim, e ele está adorando. Então, o que ele percebe? Bom, se eu falar que eu matei 14, a imprensa vai ficar em cima, a polícia vai ficar querendo me ouvindo, não sei o quê. É para ele chamar atenção. Então, isso é bem característica de psicopata. E essa, esse distanciamento que ele tem do emocional, ele não tem problema nenhum em falar que deu 14 facadas. A gente sabe que o crime, a faca, é um crime. E ele deu 14 facadas no Mário? Você sabe o número de estocadas, confirma? Na verdade, foi realmente 12. Ou seja... Não. O cara, 12 é 1, 2, 3, 4, 5, é muito tempo. Como ele mesmo diz, até a vítima parar. Meu Deus do céu. Até a vítima parar. Então, ele tem mesmo essa delícia do matar. Ele é sádico, sádico. Isso é sadismo. Sadismo. Ele sente prazer pela dor do outro. Então, imagina como ele se refere. Enquanto o cara está estrebuchando, aí eu vou dando facada. E é bem assim mesmo. E o estrebuchar, aquela pessoa naquela agonia, a gente está morrendo, aquilo causa imenso prazer pra ele. Psicopata, sim. Agora, e serial killer? Será que ele é? Porque, assim, todo mundo tem a ideia que, claro, é condição sine qua non, você chegar e falar assim, não, o cara é um serial a primeira. Porque ele matou várias pessoas. Mas não necessariamente ele é um serial killer. Apesar de ele ter, com certeza, matado três. Não necessariamente é um serial killer. Porque aí você tem que entrar numa parte mais subjetiva. O psicopata, assim, serial killer, nós temos dois grandes opostos. Eu tenho o psicótico, que tem transtorno mental e tal. E eu tenho o psicopata. São as duas pontas. Então, o serial killer, ele pode ser um psicótico, que é já totalmente diferente dessa figura. É o cara sofrido. É o cara que o espírito falou que Deus, que o cachorro falou pra mim que eu tinha que matar todas as pessoas de laranja. Que esse tipo de coisa. Você vê que, claro, ele comete crimes bárbaros, mas tem um sofrimento muito grande. Ele sofre, ele não tá ali pra aparecer na câmera, nem nada. Então, isso não é o caso. Um exemplo, um exemplo, assim, de um serial killer psicótico. Psicótico? Bom, eu vou dar um exemplo de um filme, mas tem vários. O filme Seven. O Seven é um psicótico? Psicótico. Ele é um serial killer? É. Ele é cruel? É. Dentro da loucura dele. Ele vai matar todas as pessoas... A gula, os sete pecados. Que cometem os sete pecados capitais. Tem uma lógica meio torta ali. Tem uma lógica dentro. E você vê que ele não tá na realidade. Aquilo já ultrapassou. Ele tem uma realidade dele. E ele comete o crime, infelizmente, dentro da doença dele. É perigoso? Claro que é. Um esquizofrênico, por si só, tem que ter um controle. Se ele já ultrapassa, pra você ver. Um indivíduo que vai lá e explode uma mesquita. Você vai falar, nossa, ele é um serial killer, ele é um matador em massa. Não é. Porque o matador em massa é outra coisa. Esse indivíduo foi um crime de ódio. Então, ele não é serial killer. Eu não posso falar que o indivíduo vai lá porque ele é homofóbico, porque ele é por xenofobia. Não, eu não gosto de judeu, de não sei o quê. Porque isso a gente não considera matador em massa. Entendi. Porque o matador em massa, ele é doente. É um psicótico. É, no terrorismo é terrorismo, é outra informação. É outra informação. Mas, se você for pela quantidade, você vai falar assim, nossa, então são todos... É super matador em massa. Super matador em massa. Eu vim lá e informou o matador em massa. Não, ele não é. Ele é uma guerra. Exatamente. Uma guerra do terrorismo. É uma guerra, uma guerra, tem a palavra, que é um terror. Então, terrorismo também já é uma outra categoria. É outra categoria. É tudo muito sutil. Interessante. Então, por isso que é perigoso a gente chegar e soltar. Porque agora na mídia, por exemplo, a pessoa escuta rotular. Não, é psicopata. Não, é pedófilo. Ah, é matador em sério. É, eu já fui na TAB. Novo serial killer em São Paulo. Exatamente. Porque o princípio, né, é condição que ele mate mais de uma pessoa. Mas, não necessariamente ele é. Por quê? Nós temos sofrimento no psicótico, que é diferente do indivíduo que mata por ódio. Ele pode matar 300 pessoas. E é diferente do terrorista. O terrorista, ele não está preocupado com as 300 pessoas. Ele está, como é sempre, religioso ou político. É a causa. É a causa. Então, ele está preocupado em atingir, por exemplo, a nação como um todo. Então, ele vai naquilo que mexe com as pessoas iconicamente. Por exemplo, e um exemplo que eu sempre dou, o indivíduo que jogou aqueles aviões lá naquelas torres gêmeas nos Estados Unidos, ele não estava preocupado com as 3 mil pessoas que morreram, com todos os bombeiros. Ele estava atingindo o quê? O poderio econômico americano. O pentágono é o poderio militar. E abalar, abalar, né, a sociedade. É isso que ele quer. Botar o terror que as pessoas falam, poxa, eu não sou a maior nação do mundo. Eu sou frágil, me abalou. Baixar a moral daquela sociedade. Então, vê como é diferente? Você já leu o plano de ataque do Ivan Santana? Não. É absolutamente fascinante. Ele conta exatamente sobre o... Exatamente, o que é o terrorismo. Como foi o plano de ataque, porque é dificílimo pegar 5 pessoas para pegar aviões e tal. E ele mostra como o ataque inicial, que eram as torres gêmeas, o financeiro, o pentágono, o militar. A casa branca. A casa branca, que seria o... Aquele que o avião, o pessoal desvia. Não, esse é o quinto que não foi sequestrado. Aquele lá, ele era no Capitólio. Ah, não. A casa branca, que era a liberdade e tudo mais. E o terceiro, que caiu onde? Foram os dois nas torres. Eram cinco aviões. Foi no Pentágono. Foi no Pentágono. Foi no Pentágono. Foi no Pentágono, o que foi cair na Pensilvânia. É, um em cada torre, um no Pentágono, um seria para o Capitólio. O da Casa Branca, as pessoas que iam entrar no avião foram paradas na imigração. Exatamente. Porque tem todo um lance que eles vão antes embora. Indico muito esse livro, Plano de Ataque de Ivan Santana. Gente, é assim. Vou te dar para você ler, que é muito, muito legal. E tem todo esse ardil terrorista. E é impressionante, no caso específico desse ataque, o que o fanatismo causa nas pessoas. Esses indivíduos, eles estavam vivendo nos Estados Unidos. Eles constituíram família. Eles aprenderam a pilotar em Miami. Gente, sabe o que é você? Encontrar uma pessoa, constituir família, ter filhos, viver 15 anos, sabendo o quê? Quando vier a ordem, eu vou fazer isso. O cara larga tudo e vai lá, porque 75 virgens, porque não sei o que tem. Mas você vê que nuance que é quando a gente vai falar de matador, em massa, terrorismo, ódio. Mas teve uma coisa interessante que está nesse livro também. Muitos, alguns daqueles que pegaram, entraram na aviãozinho, eles tinham verdadeiro ódio à cultura americana, porque eles sofriam muito bullying na escola, por serem... Aí mistura tudo. É mel no azul. É mel no azul. Eles achavam as pessoas que estavam prontas para serem computadas, porque elas estavam horrorizadas. Exatamente. E quem é esse que tem esse olhar e pega essas pessoas? É o tarado da vida. É o psicopata. É o psicopata. Então o psicopata não é aquele que se joga com o avião lá e explode. Aquele é o fanático. É o cara que é manipulável. O psicopata olha e fala, pô, esse cara que é perfil. Exatamente. Então ele sofreu bullying, que é o segredado, é aquele que é colocado de lado. Exato. E entra a religião, que é uma coisa... E dentro dessa régua que você estava trazendo, então a gente tem o paranoico, tem a coisa de terrorismo. Aí a gente tem o psicopata. Nem todo psicopata mata e nem todo psicopata é serial killer. Quem é o psicopata serial killer? Qual é a característica? Ele mata por prazer. Ou por diversão. Então ele vai lá e tem todo um esquema. Ele pode matar homens. Mulheres não têm sexo. Mas ele tem todo um esquema. Ele fica com essa vítima. Ele tem assinatura. O que a gente analisa numa cena para você chegar no indivíduo e traçar o perfil? É através da assinatura. Através dos atos. Do que ele faz com a vítima. De como ele desova ou não desova. O manérico do pato. Os ferimentos. Ali ele deixa a personalidade dele. Ele não tem controle, Beto. Então ele tem modus operandi que é o planejamento. O modus operandi é planejar, executar, desovar. Ou eu largo a vítima lá. Ou eu vou enterrar. Ou eu vou queimar. Ou eu vou escortejar. Crio meu cemitério. Faço o TED-Band da vida. Sim. Modus operandi muda. Então ele pode chegar e falar assim. Bom, isso aqui já não está surtindo efeito. Eu vou agir de uma outra maneira. Como aquele lá que eu cito bastante. Que é o John Wayne Gacy. Ele enterrava no porão. Aí ele começou a ter dor nas costas. Ele falou, não. Agora eu vou jogar no rio. Quando a polícia. E ele também foi recebido assim. Ele não fez. Esse tipo de gente. Não é que ele vai querer fugir. Não. Se esconder. Dar tiro na polícia. Não. Ele chega e acabou. A casa caiu. Caiu. Vou lá. Tem aquele que conta verdadeiramente tudo o que faz. O TED-Band. O John Wayne Gacy. Aqui no Brasil. O manérico do parque. O manérico do parque. De Goiânia. Esses são bem serial killers psicopatas. Sim. Esses são. Esses são. E só que tem uma diferença. O rapaz lá. O Tiago de Goiânia. Ele é o que a gente chama de spree killer. Ele tem tudo para chegar a um serial killer propriamente dito. Esse que eu tive um contato assim. Mais próximo. Mas ele é um spree killer. Ele não escolhe assim. A vítima. Ele mata. Ele está assim. Eu estou dando entrevista para você. Eu falo assim. Beto, dá uma licença um pouquinho. Que eu vou tomar uma água ali. Eu saio e mato a primeira pessoa que eu encontro. E volta. E volta. Ele age por impulso. Porque ele é jovem ainda. Agora ele não é mais jovem. Ele está chegando na fase dos 30, 35. Que é o caso do Renato. O Renato tem 35 anos. Então, o que a gente... Para você falar exatamente que ele é um serial killer. Você tem que ver. Primeira ligação do sexo aí. Como que é esse sexo dele se ele mata logo em seguida? Não. Como assim do sexo? É em seguida de transar? Do ato. Do ato sexual em si? Do ato. O serial killer que mata por desejo... Como um dame da vida que matava... O sexo estava muito ligado ao momento. Muito ligado ao momento. Sim. Eu posso até ficar 2, 3 dias. 4 dias com essa pessoa. Mas eu estou o tempo todo torturando. Porque tudo isso me dá prazer. Não é o que ele faz. Não é o que ele faz. Ele não fica com a vítima... Quando ele pega e fica torturando. Tem um local próprio pra ele ficar se divertindo com a vítima. E estupra. E tortura. Tudo isso é um pacote. Não tem isso nele. A faca... O fato de ele gostar de matar com uma faca de 9 centímetros... Não é um... Sádico. Não é uma assinatura? Ele é sádico. Não necessariamente. A assinatura é aquilo que ele vai fazer... Por exemplo... Morder. Posicionar a vítima. Fotografar a vítima. Lavar. Limpar. Pode limpar. Que daí saia com shorts. Ele sempre matava enforcado com a roupa da criança. Muitos deles... Muitos deles... Levam esse troféu. Sim. O vampiro de haterói era as bermudinhas. Exato. Tá? Aqui é muito aleatório. É. Não dá pra dizer que o carro é um troféu. O carro é um bem. Não. Não. É um bem. Porque ele queria vantagem econômica. Tanto que fez a transferência. E saída, né? O desejo dele... O que me parece... É que o maior desejo dele... O que que é? Alguma coisa econômica. Econômica. Entendeu? Ele mata porque é legal. Porque ele é sádico e gosta de ver o outro estribuchando. Isso não quer dizer que ele é um serial killer. Não dá pra gente linkar aí. Onde tá o prazer disso? Ah, aquele momento que ele tá matando. Mas esse prazer é além do ato em si. Quando eu vejo uma pessoa que fala, ah, eu dei 15 facadas, 12 facadas, até ele parece ser um serial killer. Isso é sadismo pra mim. Isso não quer dizer que é. Agora, um serial killer... Ele é sádico. Ele é narcisista. Ele tá quase com o pacote completo. Ele você daria como serial killer ou não? Não. Não tem o carinho? Até agora, não. Só se entrar com uma análise mais de cada local. Pra ver se tem... Porque a assinatura a gente vai descobrir analisando todos os locais. Será que também a perícia foi feita, tinha esse olhar no momento? Porque se você não tem, você não enxerga. Não enxerga. Se você não tá preparado... Foram espaços, investigados. Anos. Em locais diferentes. Exatamente. Quando que foram as primeiras mortes dele? Quanto tempo entre esse de dezembro? Essas que nós sabemos, né? Essas duas. Essas duas. A da mulher aqui na capital foi em outubro. Ele mata em dezembro de 2022. Em dezembro de 2022, o Mário. No outubro, a mulher. É, a mulher foi antes do Mário. No outubro, sim. E o anterior. E o de Santo André foi depois. Então, entre outubro e novembro, ele mata a mulher, um cara. E esse tempo também ajuda a dizer se é um serial killer ou não? Não necessariamente. O serial killer, propriamente dito, uma das maiores dificuldades pra gente investigar é porque ele pode ficar um período sem matar. Então, o pessoal que fica dois anos, o caso cai, você fala, será que é? Será que não é? A coisa entra. Então, por isso que a gente tem que ter um banco de dados bom. Inclusive, do modus operandi e de características específicas do local. Entendeu? Exatamente. O perito tem que estar preparado, que infelizmente ainda, principalmente aqui em São Paulo, não tem. Muito atento. Porque o perito, principalmente quando vai atender casos de homicídio de autoria desconhecida, ele tem que ter já esse olhar. Pra ver se capta alguma coisa, pra colocar num banco de dados, porque aí aparece lá com a doutora Kelly, ela fala, opa, talvez até o investigador fala, pera um pouquinho, eu vi aqui que um cara também, ele amarra uma corda cor de rosa no pescoço da vítima. Exatamente. Parece que já tem dois casos. Isso é importante. Porque o que a gente tá vendo aí? A assinatura. Tá. Amarrar? Interessante. Tá. Amarra a corda do violino, tem um livro ótimo do Jô Soares, eu tava lembrando até o Xangô de Backstreet. Ah, o Xangô de Backstreet é ótimo. Exato. Ele pegava a corda do violino, né, e amarrava na pubis e tal. É bárbaro isso. Isso aí é a assinatura. Ele não consegue deixar de fazer. Ele pode mudar o modus operandi. Ah, eu vou chegar no condomínio, por exemplo, eu gosto de ir na casa da vítima. Então, eu entro no condomínio como o carinha da NET. Eu tô dando um exemplo. Ou o cara que mede a luz. Quando ele vê que a polícia tá chegando, que já estão comentando, ele fala, ah, porque eu vou mudar. Só que a assinatura, se ele põe a cordinha cor-de-rosa nesse, ele vai pôr a cordinha cor-de-rosa no outro. É incrível, Beto. É um padrão. Por isso que a gente fala que trabalha com padrão de comportamento. Comportamentos que se repetem. Desculpa, eu continuo. Não, eu acho muito importante que hoje em dia, que ainda não tá legal, é o pessoal da polícia mesmo, porque investigador tem que saber isso, delegado tem que conhecer isso, porque ele, o delegado, ele não pode ser o especialista em psicopatologia, mas ele vai falar, pera um pouquinho, eu tô vendo um padrão aqui. Ele consegue identificar. Tem que ter um olhar voltado pra essas questões também. Sim. Também, também. Gente, nós estamos em outro nível já, né? O Soroca foi isso. O Soroca, o Seraquila Soroca, que matava os gays no Canadá, no Paraná, o delegado busca na internet, no Google, assim, homem morto, amarrado. Lincar, saiu em Santa Catarina, dias anteriores, ele conseguiu linkar, que a primeira morte que o cara tava fazendo vinha de Santa Catarina, porque ele tinha um padrão, uma assinatura, tal. Mas é o delegado que põe desconto, senão, o Soroca seria preso só aqui no Paraná, e aquele crime nunca teria tido um fim. Toda equipe que investiga. Toda equipe tem que ter, pelo menos, a noção pra falar, opa, aí você chega na pessoa que é o especialista, que deveria ser um perito criminal, formado em psicologia, que vai fazer um curso de especialização em criminal profile. Acabou. Isso tem no Paraná. Eu tenho lá colegas meus, no Paraná tem. Ah, bacana. Eu falei, gente, invejo vocês. É o melhor dos mundos. Eu invejo. Realmente. Olha, o cara é ótimo. Ele é perito que faz local de crimes contra a pessoa, olha que coisa boa. Porque não adianta você pegar um período de documentoscopia pra aprender criminal profile porque ele não vai. E ele tem que se especializar e focar e viver isso. Exatamente. Ele tem que viver. Ele tem que sentir o odor. Ele tem que ir lá. Ele tem que mexer no cadáver. Ele tem que ver. Tem que estar com essa proximidade. Aí ele tem o respaldo da formação, que é a psicologia. Ele conhece a psicopatologia. E aí acaba fazendo o curso de criminal profile. Então, ele já tem um olhar diferente. E os Paraná já estão na frente. Os Paraná? Então... É o único estado no Brasil que tem isso? Que eu tenha conhecimento, sim. Parabéns, Paraná. Paraná. Conheço o perito, converso com ele. Vamos imitar o bom. É um avanço. É um avanço, gente. Imitemos o bom. Então, porque a gente foca muito. E isso o perito tem que focar, claro. Porque todo o trabalho dele vai continuar sendo em elementos materiais. Não adianta. Não dá pra ficar misturando. Mas essa parte subjetiva está ficando cada vez mais importante. Ela faz muita diferença. Faz diferença. E o delegado, com a sua equipe, não trabalha sozinho. Ele vai precisar, sim, do trabalho do perito. A troca de informações. A troca de conhecimento. Por isso que quando falamos aqui, no estado de São Paulo, de atendimento de local de crime, quando é um homicídio de autoria desconhecida e que é acionado o departamento de homicídios e proteção à pessoa, é que se desloca uma equipe especializada nessa questão. Porém, quando não é acionado o departamento de homicídios, porque não se sabe, ou se já é estabelecida a autoria, ou porque na Grande São Paulo não se aciona o departamento de homicídios, nós temos um setor de homicídios que faz, às vezes, você já perde um pouco dessa especialidade. Tanto dos policiais quanto dos peritos. Não porque não são bons profissionais. É porque quando você está num local especializado, você vai apurando o seu conhecimento. A pessoa que é especialista em homicídio... Exatamente. Ela apura o conhecimento. Sabe ser especialista em homicídio. Ela vai chegar a um local com um lugar diferente do que o outro pessoal. Quando você está na polícia territorial, que é como nós chamamos as delegacias de polícia, as unidades policiais, você tem equipes que trabalham com todos os crimes que acontecem naquela determinada região. Pode pedir o assessoramento de um setor de homicídios? Sim, que vai auxiliar e tenham policiais com esse olhar. mais apurado. Mas é diferente daquela equipe que tem o departamento. E quando se tem essa integração com os peritos, com o atendimento de local, isso faz uma diferença enorme para estabelecer a autoria. E essa ausência de banco, um banco de assinaturas como esse, ajudaria até a descobrir novos serial killers que estão agindo no Brasil. Que é tipo uma assinatura do DNA, banco de DNA. Você cruza e você dá match. Exatamente. Porque toda a equipe, porque o investigador, por exemplo, que eu acho fantástico o trabalho de investigador, é o cara que vai lá, que tem que ter esse tino, né? Essa coisa de... É, o tirocínio. É, o tirocínio, vai lá e tal. É um cara que está ligado em tudo. Ele fala assim, doutora, olha, eu vi um negócio desses aqui. Vamos pesquisar. Isso aqui parece que eu já vi. Parece um déjà vu, parece que essa cena aqui. Principalmente caso de autoria desconhecida. Porque quando a autoria é conhecida, não se tem muito, não que não possa acontecer. Mas, autoria desconhecida deveria ter. É importante que o investigador tenha esse conhecimento. Os delegados tenham. O caso da Giovana Costa, que tem a entrevista da mãe dela, que é bastante emocionante, está no canal, está bombando a audiência. Tem uma coisa interessante, que o investigador é que mais ou menos descobre onde está a menina enterrada dentro de casa. Ela estava como desaparecida. E ele está rodando, ele olha e fala assim, que monte de terra essa daqui. Vai lá na vizinha, a vizinha que gosta de falar. Que monte de terra. Ah, é, que ele fez uma obra ali. Mas, espera aí, esse monte de terra saiu da casa dele, do pai da menina que está desaparecida. Quando ele fez isso, tal dia, ele vai lá. Onde que teve uma obra? Achou. Porque a terra aqui, ele tem que jogar a terra em algum lugar. Sim, claro. Um corpo entrou no lugar, aquela terra tem que sair, era muita terra. Então, eu acho muito interessante esconder. Não, é muito legal. Ele viu um bolo de terra ali, no outro canto. Exato. E ele saca que aquilo é coisa de gente que foi enterrada. É o olhar do policial. É o olhar do policial. Que aí é muito interessante. O olhar do policial. Agora, no caso dele, do Renato, foi feita a coleta de DNA dele para bater? Porque, vamos supor, podem ter outros locais de crime que tenham sangue dele caído, alguma coisa assim, que possa dar match e bater? Não. Não, não foi feita a coleta. Nem precisa? Até para ver. Na verdade, eu acredito que agora, quem entra no sistema prisional, já existe a possibilidade de ser coletado esse material. Mas isso tem que ser judicialmente pleiteado. Porque é crime de onda isso, não é? É, tem que ser judicialmente pleiteado, autorizado, enfim. Esse banco de DNA, a doutora Rosângela pode falar melhor que eu, ele está ainda engatinhando. Ainda nos primórdios. Nos primórdios. Mas já existe, não seria? Existe. Tem muito assim, ó. São Paulo, o pessoal do DNA já fazia isso. Mas com casos que chegavam. Pontoais. É, pontuais. Chegou? Tá, vamos coletar. Chegaram até a resolver a balística. Sim, sim. Aqui de São Paulo. Então, é uma coisa muito assim, do interesse, por exemplo, da diretora, lá da balística excepcional, que foi durante muito tempo, ela já se aposentou, ela falou, olha, vamos fazer um banco de dados nosso. Porque uma hora da net. Ela já falou, porque eu posso ter usado uma arma, te matei, saí correndo. Sim, sim. Porque cinco meses eu mato a outra. Exato. Você vai, ela morreu com a mesma avó que eu. Eu não sei quem é. Tudo isso é uma construção. Mas isso não tem também. Não tem. O banco de balística, de assinatura. Não, de assinatura, então, não tem. DNA está começando. Ainda, né, está lá o pessoal pensando na Polícia Federal de ampliar, claro, porque você precisa ter. O cara está aqui, de repente, ele está lá no Nordeste. Não tem o Banco Nacional? Tem o Banco Nacional. Tem, mas está devagar, né? A Polícia Federal que é responsável. Eu acho que os estados estão alimentando. Estão alimentando, é. Mas, assim, não é algo. Nos Estados Unidos, a coisa já está mais sólida, né? Eu, Rabia, por mim, eu acho que todo mundo devia dar DNA na vida. Mas eu, por mim, eu dou o meu agora. Mas aí tem uma diferença de identificação civil e criminal. Mesmo nos Estados Unidos, você não pode entrar no banco de dados. Eu sei, mas se eu virar um dia bandido, o que você vai encontrar? Não, mas é assim, se você sair alegrinho dirigindo, se você for nos Estados Unidos, você acaba de te pegar e ele fala assim, Dá aqui o cotonete aqui. Dá aqui, já vai. Por quê? Olha só esse rapaz. Ele furta. Ele acaba adquirindo... Ele não estupra. Não, não tem. Não tem relato disso. Mas, olha, você vê como ele tem uma abrangência, assim? Ele é um tarado criminal. Ele é um miliante. Ele flutua. Ele flutua. Ele flutuou a realidade. Mas isso é característica do psicopata, não necessariamente do serial killer. Então, isso fecha mais ainda o diagnóstico. E outro, né? Todo mundo que já escutou a respeito disso, que já me ouviu falar, e outras pessoas, sabe só de você olhar o jeitão dele e todos os elementos que a doutora passou aqui, que ela já percebe esse distanciamento que ele tem emocional. Então, isso é característica do psicopata. Eu não fecharia agora para falar assim, não, ele é um serial killer, porque eu não vi ainda essa assinatura nesses três casos. Ele gosta de matar, mas isso não quer dizer que ele é sádico. Ele gosta de ver o outro sofrer. Isso está claro. Matar as pessoas afacadas, você já sabe que é isso mesmo. O indivíduo tem que estar assim, gosta. Não necessariamente ódio, mas é o prazer de estar próximo também, de sentir, né? É o prazer de fazer ver a reação do outro. De sentir, porque eu tiro, estou distante, e eu não sinto a bala entrando em você, eu sinto a bolsa na minha mão. Mas a faca, eu acho que é você... Próximo, pessoal. Você praticamente entrar no corpo da pessoa, porque ela está aqui junto. Eu sempre acho que a facada, ela é... E também tem uma possibilidade de um ringue de luta, né? Ah, tem casos que se tem gente que... Porque hoje pode perder. Sim, você pode perder. Alguém pode tomar essa faca. Tomar a faca. Porque tem que estar muito perto de você. Você tem que estar diferente da arma de fogo. Do tiro, que eu também não... A grande vantagem, né? Da arma de fogo, ela foi desenvolvida pra isso. É você ter uma distância. E se proteger... Se proteger, o atacar mais a distância. Exatamente. Ele tem 35 anos. Se ele for um serial killer, se ele fosse um serial killer, ele já teria... Ele teria já uma... Ah, com essa idade, sim. Porque 35... Com 35 anos, ele está maduro. Ele já amadureceu. É o que eu falo do rapaz lá do Tiago. Do Tiago lá do Tiago. É porque a Rosane Geramante já esteve com ele. Porque ele me lembrou muito o Tiago nessa coisa. Ele é muito bonito. Sim. O Tiago também é muito bonito. Que ajuda a atrair garotos de programa. Atrair, exatamente. O Soroka, eu nunca entendi. Aquele não era garotos de programa, né? É o marketing dele, né? A beleza. Sim, ele usa, ele vai usar aquilo que ele tem. E ele tem. Ted Bundy. Agora, se ele tem cara também de tiozão e tal, ele é pastor da igreja. É verdade. Ele é o cara... Ele sabe, porque a sedução, as pessoas ficam assim... Ah, sabe, ele é muito sedutor. Todo mundo pensa no Moreno Alto, Bonito. Não, não é isso. Também é. Mas o indivíduo chega... Exatamente, você descreveu ele. Moreno Alto, Bonito e Sensual. É aquela música. Moreno Alto, Bonito e Sensual. Eu nem lembro como é que é o nome. Mas essa música é maravilhosa. É muito boa. Diversidade. Então, mas o indivíduo, como ele é muito esperto, ele é inteligente. As pessoas ficam assim... Ah, mas o psicopata é inteligente, como é que ele fez isso? Por quê? Narcisismo. Sim. Impulso. O impulso e o narcisismo, esse excesso de confiança também, oblitera a inteligência dele. Qualquer pessoa inteligente. Se você se deixar levar pelo impulso ou pelo excesso de confiança, que está junto com o narcisismo, acabou a inteligência. Você faz essas bobeiras, não é? Ele quis ser pego. Não. Não. Porque ele deixa o corpo na casa. Não. Ele tem o contato ainda com o dono da casa. Mas é o excesso de confiança. Ele sabia que, a partir do momento que ele falasse, a polícia entraria em um campo. Sim. Sem dúvida. Sim. Tem um prazerzinho aí também de rato? Não. Aí, pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas não que ele quisesse ser preso. Porque ele perde a liberdade. Não é que ele tem medo da cadeia. Nada disso, não. O psicopata não tem isso. É a liberdade. Mesmo porque ele conseguiu fugir durante muito tempo. Muito tempo. Ficar foragido durante muito tempo. Porque o primeiro criminalidade foi em outubro. Exatamente. Ele ficou quase um ano foragido. Se ele quisesse, ele daria mais brecha, como a gente fala, para ser pego. A casa que ele pôs fogo foi quando? A casa que ele pôs fogo... Só para eu entender... Acho que 2020. Acho que 2020. Então, há três anos tem o fogo lá atrás. Essa moça, coitada, estava há três anos essa proteção. Você vê como essas pessoas perceberam. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Por isso que eu digo, ele pode realmente ter feito outras mortes? Pode. Sem dúvida. Ele está falando o que fez. Vocês estão investigando. Estamos investigando. E chega ao ponto de falar... Filho, vem cá. Me leva onde está. Sim, chega. Agora, a partir daí que ele está preso, durante as investigações, você pede autorização judicial para que ele seja ouvido quantas vezes for necessário. Diante de algumas provas que você vai arrecadando, alguns indícios, na verdade, para que ele venha e fale, olha, eu tenho isso aqui. O que você tem a me dizer a respeito? A respeito disso que nós descobrimos. E aí ele pode ser interrogado novamente a respeito de outros casos. E como ele continua o garoto de programa, ele pode ter roubado pessoas. Pode, sem dúvida. Até batido. Não sei se a violência seria uma marca dele. Por isso que eu mencionei. Eventualmente... Acho que a violência é a faca mesmo. Eventualmente, a publicidade desse caso nos faça chegar algumas vítimas que tenham se relacionado com ele e que possam acrescentar mais informações a respeito dessa personalidade e, eventualmente, descrever outros crimes que ele possa ter praticado. Quando ele fez a tieta e voltou lá para Franco da Rocha, para casa, ele ainda roubou uma moto, é isso? Aquela moto era roubada. Essa moto que ele alega ter comprado era produto de furto. Mas tinha uma receptação. Então, até então, ele foi autuado por receptação, porque você não sabe se foi ele que furtou ou se ele só comprou a moto. Mas está no crime, né? Mas está no crime. Eu nunca sei. Por isso. Você fala para mim, Beto, estou louco para comprar um iPhone roubado. Eu falo, não sei nem para quem pedir. Mas eu não sei para quem é. Eu não sei como. Eu não sei ser receptador. Não é o seu mundo. Então, eu digo, mas ele está lá. Ele vai tomar para uma moto, mas vai pegar a moto. É furto. É furto. Outra coisa. Fogo. O psicopata adora isso. Fogo. Ele já começa desde criancinha. Põe fogo no banheiro da escola. Brinca com fogo. Para que eu ponha fogo e formigueiro. Isso é feio. Formigueiro? Ah, a gente perdoa tudo bem. Formigueiro é tudo bem. Eu fiz um ritual muito interessante. Quando eu virei adolescente, chegou a hora de eu parar de brincar com meus comandos em ação. Aí eu fiz. Eles tinham uma vila. Era tão bonitinha a minha vila. Nossa, você pôs fogo. Mas era um momento meu de passagem. Isso é muito feio. Mas o fogo tem muito isso. Era prejuízo. Eu não podia mais ter. Coitada. Até não. Ficou toda derretida. Mas eu tive que fazer isso. Também vocês falam que fogo é uma coisa de psicopata. Eu falo, ai, minha mãe... Não, não, não. Você já saberia que eu sou. Você fazia xixi? Você fazia xixi na cama Mãe fazia? Não, acho que não. Não. A gente vai. Eu adorava, por exemplo, pisar em formigueiro. Eu não botava fogo, mas eu adorava pisar em formigueiro. Sabe que eu fico com uma tristeza quando eu vejo alguma coisa que eu falava, Beto, você adorava fazer essas coisas? De tirar o formigo pra ver. O formigo é todo destruidinho. Ah, eu adoro. Eu pisava toda vez. Também. Só pra ver as formigas. Hoje eu acho que nem tem mais formigueiro. Aqueles copinzeiros. Eu também fico só com medo desses cheques. Mas eu acho que é mais a curiosidade da criança. É, isso é muito mais da criança. Um prazer. Não, meu foi despedida. Não tem como esconder. A despedida da infância foi o fim do termo daquela minha vida de comunicação. Tinha que passar. Tinha que passar. Era um ritual de passagem. Foi um ritual de passagem. Eu fazia terapia. Tatuagem também é um ritual de passagem. Eu não faço tatuagem. Mas tatuagem é um ritual de passagem. É muito a ver com essas comunidades, esses grupos sociais. A gente agora que faz, por quê? Virou moda. Porque, inclusive, a tatuagem, há um bom tempo, ainda na minha época, era um estigma. Então você é preso. Na minha também. É verdade. Não, esse negócio de tatuagem não é. Na minha você me ouvia assim. Você puxou cadeia. Você vai ficar velho. Isso. E essa tatuagem vai ser o quê? Eu ouvia muito. É coisa de cadeieiro. 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 É coisa de gente presa. Você vê como muda. É, como muda. Inclusive, é muito interessante o significado das tatuagens realizadas dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Tudo tem um significado. Tem, eu sei que isso eu já vi lá. Não lembro onde eu vi. Aí é alguma delegacia. Pode ser no DEIC? Não sei. Você tem um levantamento. Tem um levantamento de todas. De todas as tatuagens. O tal da Nossa Senhora. Significado. Isso. Não sei o que lá. Palhaço. Aquelas coisas assim. Aquelas carpas. Carpas. O que é o carpa? O carpa, eu não sei. É ladrão. É ladrão também? O palhaço é ladrão, não é? O palhaço é matador de policial. Gente, mentira. Eu achei que era ladrão. Não. E eu vi um cara... Eu estava com o Aru. Aru falou aquela tatuagem. Eu falei, não, esse é só ladrão. Imagina, era um palhaço. Bem de cadeia. Não. É matador de policial. É matador de policial. É um X nas costas. Mas, em geral, é feito meio, né? É para identificar o indivíduo que é homossexual passivo na cadeia. Mas é mais... É. E eu acabei fazendo um caso com um indivíduo que era responsável pela segurança do presidente. E ele estava num hotel. Então, acho que eu já contei isso. É. E ele veio com uma história que era ladrões. Não, pra mim, não é claro. É, então, ladrões e tal. Mas me chamou a atenção porque ele tinha essa marca. Entendeu? E, na verdade, ele tinha toda uma história. Casado. O cara do Rio de Janeiro. Lindo. Tudo naquela pose. Capitão de fragata. É que eu tinha uma gente que ficava falando frangata no meio lá para mexer. Porque, logo, a história dele não tinha nada a ver. O cara era o responsável. Ele entra com dois... Ele contou a história dele. Eu fiquei ouvindo. Aí o gerente do hotel falou assim, olha... Vou falar uma coisa para a senhora, tá? Ele entrou com dois garotos aqui, tá? Esses garotos não entraram no hotel e foram roubar ele. Ele é que trouxe os garotos do programa para cá. Ele entrou ainda que ele sobreviveu. Foi ali para a trianão ainda? Os caras judiaram dele, sim. Ah, bom, é bem da época. E aí o pior é que a Marinha não aceitava. Isso na década de 90. Ele falava assim, a senhora tem que fazer um laudo para ver se ele é ou não sei o que. Eu falei, eu não faço laudo. Isso não tem nada a ver, imagina isso. Mas eles vieram. O pessoal da Marinha, o doutor Moraes estava lá de diretor. Eu fiquei no apuro e falei assim, eu não posso. Enquanto perito, mas a senhora é psicóloga. Eu falei, mas eu não estou como psicóloga aqui. Porque ele era gay, queriam que tirasse ele por ser gay. Sim, porque a Marinha não aceitava. Olha até onde chegou o negócio. Mas ele se expôs demais. Porque ele já devia ter feito isso outras vezes. Ele ficava num mega hotel aí, porque o Fernando Henrique... Eles pegam dois, três andares. Fica segurança no andar, segurança debaixo. O presidente do meio... Descobriu um monte de coisa com esse caso. Mas ele tinha essa... E ele falou, quem fez isso? Cadeiro. Então os garotos que ele levou, ele poderia não saber o que era. Os garotos que estavam que tinham esse X nas costas? Não, fizeram nele. Ah, ele morreu? Não morreu, mas ele por pouco. Por pouco. Esses caras fizeram X nas costas. Que maldade. Então eles ficaram torturando o cara lá, fazendo tatuagem. Mas eles deram o quê? Com faca? Com faca. A história é comprida. Ah, é uma cicatriz. Ele sobreviveu. Eu falei, olha, ainda bem que o senhor sobreviveu. É que ele começou a minha história. Ele foi pra cima do pessoal do hotel, né? Ele falou, isso aqui foi um roubo. Vocês entraram hoje. Ele falou assim, perfeitamente. Eu vou avisar. Eu vou fazer um boletim de coerência. Não, não precisa fazer. Não, eu vou fazer. O senhor tá falando que aqui... Por isso que eu entrei no capítulo. Porque a polícia entrou. E o gerente falou assim, de jeito nenhum. O senhor vem aqui e fica gritando. Não importa se o senhor é o chefe da segurança. O senhor tá falando que o hotel... E outro, todo mundo do hotel viu. Claro, o pessoal que tá ali na recepção vê ele. Ele já tinha feito isso. Se ele tinha, ele tinha que ter ficado quieto. Quieto. Tinha que, ó. Mas o interesse é tudo isso pra contar da tatuagem. Porque eles fizeram a faca, né? Dentre outras coisas, mas pra identificar. E foram os garotos que foram os rapazes, os homens que foram lá, que fizeram isso. Então, eles já tinham... Você já deduz que isso não é à toa. Eles já tinham passagem, né? Pela polícia. No caso do Renato, ele já passou pela polícia? É a primeira vez? Não, ele já havia... Já tinha passagem. Por o quê? Por esses homicídios. Ah, ele chegou a ser preso pelo homicídio? Ele tinha o mandado em aberto. Então, já consta no terminal. Não, ele não havia sido preso. É a primeira vez que ele vai pra cadeia agora? Sim. Uma hora chega. O que ele fez? Ele tava muito confiante. Muito. Apesar que, quando a polícia chegou, ele já sabia, né? Porque ele tá vendo, tá todo mundo procurando. Sabia, sabia. A coisa... É que esse caso, pra mim, eu só descobri a cara dele, agora já é 5 de julho. Já tava ventilando as estadas? Sim, 5 de julho. Não, na verdade... Vocês trabalharam tudo super em segredo. É, exatamente. A polícia tem que trabalhar assim. Tem que trabalhar. Quanto a gente costuma divulgar, obviamente, quando você já tem a solução do caso, ou quando você já tem a autoria e a divulgação desse autor vai te auxiliar na continuidade das investigações ou pra descobrir novas vítimas, novos crimes. Esse é o objetivo da divulgação dos crimes e desses casos e dos autores. Porque a divulgação faz com que a mídia se aproxime, leve pra sociedade essa informação e a sociedade nos traga a informação. Mas, se a gente conseguir, através dessa live, com que pessoas que foram vítimas dele apareçam e ajudem a polícia, pô, já você tá ajudando a sociedade. Sim, que infelizmente existem pessoas que entendem que quando a polícia divulga um caso é para que a polícia, ou para que os policiais, ou para que o delegado apareça e se promova. Não, pelo contrário. A gente quer que o que apareça é o nosso trabalho, é o esclarecimento de um crime, é todo um contexto importante dentro da instituição que a gente serve. E eu vou te falar uma coisa, o médico, quando ele consegue fazer um transplante bem feito, a gente não aplaude. Sim, sim. O ator, quando ele ganha o Oscar, não vira notícia. Porque isso na polícia consegue prender um bandido, não pode também ser uma boa manchete. Isso eu acho assim, além de, claro, ajudar a sociedade, eu acho que também mostrar aquilo que deu certo, até como uma forma de nós nos sentirmos mais bem protegidos, e dos policiais se sentirem motivados, eu não tenho o menor problema de falar o bem, eu acho que assim, merece, merece sim. Olha quanta coisa que vocês estão trabalhando, desde que ninguém sabe. Porque uma investigação desse nível do Renato, ela coloca os policiais numa dedicação quase que 24 horas por dia, eles pensando em como chegar até esse indivíduo. Então é aquela coisa que você vê um empenho e uma dedicação tão grande, que muitas vezes abre mão da família, abre mão de um momento de relaxamento, abre mão de um passeio. Por quê? Porque alguém noticiou que pode ser que o indivíduo está ali ou está aqui e eles vão. E nesse caso do Renato, eu acho que a gente tem que ressaltar a dedicação dos policiais de uma delegacia diária de uma cidade, que é o que a gente fala de polícia territorial, e que não é uma especializada, ela transcendeu. Foi uma dedicação e um trabalho ímpar, não só dos investigadores, como também dos delegados envolvidos, porque são dois delegados que estavam ali à frente. E no meu caso, sendo seccional, que hoje a seccional você acaba sendo gestora, mais gestora do que está na linha de frente, me traz muito orgulho de ver que eu tenho esses policiais tão dedicados e com tanto afinco para esclarecer essa autoria e prender esse indivíduo. E com detalhe, Beto, esses policiais não ficam afastados só para cuidar desse caso. A pilha está lá e se é uma delegacia ainda de território, você atende tudo. É briga da mulher com o marido, do acupilamento, é o que a gente fala, clínica geral. É clínica geral, perícia também tem isso, clínica geral. Quando você vai para outras cidades, litoral, interior, você faz clínica geral. Eu passei lá um ano fazendo clínica geral, faz de tudo. E você não é afastado, não pensa que você fala assim, nossa, esse caso eu vou afastar. Você não tem nem gente para isso. Nunca tem gente suficiente. Porque enquanto você está investigando esse tipo de delito, você tem todos os outros, os crimes contra o patrimônio, as violências domésticas, questões que também são importantes e que para aquela sociedade que vive na área daquela delegacia, tudo é importante. Claro. E você falou do orgulho, orgulho que dá para a gente também. É um prazer, sabemos que a gente tem pessoas qualificadas nos seus trabalhos necessaríssimos. Eu acho que assim, polícia é aquela coisa, para ter Covid, não ter Covid. Não, não tem Natal, ano novo. Não tem. E para quem que a pessoa liga, sendo de esquerda, direita, sendo de cima e embaixo? É para a polícia, não é? Para a polícia. E a gente precisa que a gente tenha bons policiais. Sem dúvida. Para poder, porque nada, assim, o crime vai existir. Se ele vai chegar a uma investigação e vai ter, a família vai poder descansar em paz, que a justiça foi feita, aí é um outro caminho. É outro caminho. A gente não consegue impedir o crime. Porque muitos criminosos como esse, você não impede. O cara está ali, ele decidiu, ele já amarrou a toalha na faca. É, exatamente. Não, não dá para o policial estar ali tomando conta. Não tem nem gente, não é claro, né? Então, por isso que é importante, como o crime vai acontecer, claro, a gente precisa coibir alguns que dá para investigar. Sim, sem dúvida. Mas esses crimes humanos, que eu chamo, que bom que vocês conseguiram, pelo menos esses três homicídios, as pessoas das famílias vão poder ver uma justiça ser feita. É, uma resposta para as suas famílias. Agora, parece que aí, essa história de 14, 12, 9... Pode não ser, vou ter que mudar a thumb, gente. Vou ter que mudar a arte da... É, nós vamos informando. É, nós vamos informando. Ao longo da investigação, pode ser que apareçam elementos que a gente possa falar. Então, é aqui. A assinatura é essa, não. O fato de ele não matar o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de perfil, tira ele de serial killer, ou um serial killer pode matar. Por exemplo, se ele era o que ele de Goiânia, ele pegava e dava tiro na rua. Mas ele é o serial killer. Homem, mulher... O serial killer. O serial killer. Ele não buscava um tipo de pessoa. Um tipo específico. Sim, pode. Não é o fato de serem pessoas aliatórias. Principalmente pelo serial killer. Mas o serial killer é assim, Beto. Eu estou aqui, saio ali e mato. Quem estiver na minha frente, se é o padre, mulher grávida, criança... Matei, volto e continuo conversando com você. É aquele impulso. E ele mata, assim, o intervalo entre uma morte e outra é muito pequeno. Ele mata hoje, amanhã, depois de amanhã. Por isso que eles são até mais rapidamente presos. Porque ele não está preocupado em esconder, ele não está preocupado em câmera. Não. Diferente do serial killer propriamente dito. Que eu falo, eu tenho comigo que um serial killer, ele pode ultrapassar e virar realmente um serial killer. Ele pode parar dessa forma de McDonald's do crime e passar a ser um gourmetzão mais. Basta controlar o impulso. A hora que ele fala, bom, eu vou controlar. Eu vou controlar. E a maturidade traz isso. É aquela coisa de adolescente, que você sai bebendo tudo que aparece de bebida adulta. Não sei se não, jovem, adulto. Ah, vou sair para beber. Bebe toda a bebida mais barata. Depois você vai, você fala, eu posso até beber, mas eu quero um pouquinho melhor. Melhor. Então é melhor eu beber de sexta, mas beber um pouco. Eu vou comer. Exato. Então você vai aprimorando o seu paladar. E o impulsivo, ele não se controla. Então ele vai ser preso muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque ele nem pensa nisso. Ele vai e faz. Não tem essa maturidade do desejo. É, não tem a maturidade. Agora, nós temos já o maduro, que não é aquele que mata por sexo. Ele mata por diversão. Então ele pode matar mulher, homem. Aí não tem um perfil. Não tem um perfil. Não, eu mato. Porque não tem o desejo ali. Não tem o desejo. Ele quer se divertir. Se é um homem, uma mulher, jovem, magro, gordo, negro, branco, não interessa. Esse é o serial killer. Complicado de chegar nele, porque ele extremamente, ele planeja as coisas muito bem. Ele fica com a vítima. Tem toda uma característica. E tem aquele por desejo. Ou no caso do rapaz aí, do Renato, a gente tem o sexo. Mas precisa ver qual é a conotação do sexo dentro disso. Dali daquele momento. É, porque tem a ex-mulher que tem o sexo. Sim. Tem o homem lá que é sexo, que é cliente. Que envolvia. E tem o Mário que é cliente. Sim. Os três corretamente. Mas precisa ver se a motivação dele foi por conta do sexo. Não, ele não pode ser contrariado. Se ele mata por desejo. É, se ele mata por desejo. Não pode ser contrariado é fantástico. Essa é a conversa dele. O sexo pode ser uma ponte. Pode ser uma ponte. Pode ser para chegar à vítima. Pode ser. Pode ser. Por exemplo, aquela Aileen, que outro dia perguntaram, aquela dos Estados Unidos, tem até o filme Monstro. Ah, se eu não deu Monstro. Os Monstros. Ela era uma pessoa homossexual. O interesse dela à atração sexual era por pessoas do mesmo sexo. Ela usava a prostituição com homens para poder matá-los. Então, a motivação não é o sexo. Aquilo para ela não era prazeroso. Era a busca da vítima que ela queria. Ela queria matar homens. Mas, no Brasil, o serial killer mais próximo de perfil tão desenhado assim é o Maníaco do Parque. Maníaco do Parque. Porque eram só as mulheres muito parecidas. As mulheres. O vampiro de Niterói é criança. Mas é criança. Pode ser branco, preto, japonês. Sim. Mas ele tinha alguma coisa específica. Era oito ou nove anos. Ah, sim. Mas eu digo assim. Podia ser loiro, moreno. Ele não tinha um perfil desenhado. Não, não tinha um tão desenhado. Característica física. O serial killer, o Maníaco do Parque, eu acho que, nossa, aqui é o mais. Porque o Maníaco do Trianon matava gays. Também tem cara de 20, de 40, de... Então, era gay. O que juntava era gay. Não tem o desenho físico da atração. Mas ali é o sexo. O que é o Ted Bundy. Então. Ted Bundy é um absurdo. Ted Bundy também. Branca, de cabelo comprido, dividida no meio o cabelo, né? E o Jeff Dahmer também, que passa a organizar as vítimas dele para os homens negros. Mas o Jeff Dahmer tem algo interessante. Porque, dentro desse mundo do serial killer, é assim. O indivíduo caça por raça. É bem interessante. Branco mata branco. Negro mata negro. Asiático mata asiático. O Jeffrey, o Jeffrey Dahmer, ele tem algo diferente. Porque tanto ele se interessava... Ele chegou a matar brancos. Mas o grande interesse dele eram os negros. Você não acha que ele foi? Eu sempre tenho uma teoria... A gente falou bastante disso. Mas só para quem está assistindo agora. Porque ele mata os dois primeiros, são brancos dele. Depois ele passa a matar só negros. E tailandeses. Tailandeses, que eu digo, asiáticos, que estavam nos Estados Unidos de forma ilegal. Ah, hispânicos também, não é? Não, foi hispânicos. É um dos garotos que ele pegou. Que o menino pediu ajuda. Asiáticos. Asiáticos, né? A minha sensação é que ele adapta o desejo de morte para negros. Porque eles eram invisíveis para a polícia. Ele muda para um bairro negro. Ou seja, ele loiro de olho azul, gato, isso, aquilo. Ele era o jeitão que os Estados Unidos queriam apresentar como este é o nosso herói. Matar negros e pessoas ilegais. Pessoas ilegais. Tanto que os dois policiais que devolvem o menino... Devolvem o menino para ele. Eles ainda ganham medalha. Então, assim, nada como adaptar o meu desejo de morte a vítimas que ninguém vai procurar. Então, ele não pode adaptar, assim, ir atrás dos negros porque eles não vão ser buscados pela polícia? Pode ter um pouco dessa inteligência? Nesse sentido, eu acho que tem algo subjetivo e objetivo. Entendeu? Então, ele, claro que ele percebeu. Porque tem muitos serial killers que a maioria procura vítimas esquecidas, invisíveis na sociedade. É a prostituta de rua, é o morador de rua, é a criancinha que fica na rua porque o pai está trabalhando a mãe, porque está se drogando, o menino fica na rua. Vampiro de Niterói. Pegava os menininhos todos dentro daquele perfil. Sem camiseta, de bermudinha e chinelo. Entra na periferia, num lugar quente. Exatamente. Você só vai ver criança assim. Então, parece que une o útil ao agradável. Mas o Jeffrey Dummy, ele comenta, ele fala, a pele negra, os músculos. Os músculos, ele gostava muito da musculatura negra, é incrível mesmo. E torcia, né? Ele quebrava até os cadáveres naquelas posições. Fazia umas posições horrorosas. É, gostava muito. Então, ele tinha essa atração pela pele. Também gostava dos negros, também preferia. Mas também é o útil ao agradável mesmo. É, o útil ao agradável, né? Demorou tanto, porque matar preto... Porque o indivíduo... Preto gay. É. Então, menos aí. Então, a polícia naquele lugar, no meio ali dos Estados Unidos. Então, mas... Essas pessoas não merecem o meu tempo. E era real isso. Aqueles dois homens ganham medalha, devolvendo o menino... Ah, sim, devolvendo o menino. Que conseguiu sair, né? É um absurdo. Ó, a gente vai entrar daqui a pouquinho no superchat. Daqui, não vamos sortear. Você ainda tá aberto ou a rua já tá fechada? Tá? Tá ok pra você? Então, a gente vai... Vou mais um pouquinho aqui, tá aberto. Doutora Kelly, minha querida. Eu sei que o teu tempo urge, eu tô olhando ali. Obrigada. Contemos mais alguma coisa desse caso que você queira apontar? Não, eu acho que a gente... O que a gente tem até hoje... Adorei saber tudo isso. Nós já esgotamos, né? O que nós contamos. Prosseguimos, com certeza, na investigação. Muito provavelmente ele será ouvido novamente. Até pra que a gente possa esmiuçar esses nove, catorze, doze crimes que ele alegou ter praticado. E lógico que a gente vai pontuando vocês a respeito de mais vítimas que nos procurarem. Até pra gente. E o que nós conseguirmos esclarecer dentro desse primeiro inquérito, desse desaparecimento do Mário, o que mais fluir, pra que ele possa permanecer o mais tempo possível preso. Porque cada crime, um inquérito, um processo e uma pena. Então o que a gente precisa é realmente tirá-lo do convívio social. Mas no caso ele não fica mais que 40 anos. Ah, sim. Nós temos o limite legal. Se chegar a 40, ele tem 35, vai sair com 75. Bom, também quem vai querer esse empiastro depois? 40 anos numa cadeia. Porque hoje ele é bonitão. É muito tempo. Mas eu não duvido que ele possa vir a cometer algo na cadeia. Na cadeia. Mesmo porque quando ele foi inserido na carceragem pra ser transferido pro sistema penitenciário, nós tomamos todo o cuidado pra mantê-lo sozinho, né? Pra que ele não tivesse contato... Pra que ele é custodiado, né? É, pra que ele não tivesse contato com outros presos, até que a gente o apresentasse na audiência de custódia e fosse... Ele fosse remetido ao sistema prisional. Já nessa unidade, aonde ele foi colocado sozinho, simplesmente pelo fato de ter uma outra cela com outras pessoas, ele já teria ameaçado o outro. Tipo, se falar alguma coisa que eu não gostei, mato você também. Ele vai ser contrariado na cadeia, ele não quer? É, é. Então vai ficar um pouco difícil essa... Essa convivência prisional dele. Eu acho que ele não entendeu onde ele está. Ele precisa sentir, porque até agora, né? Ele não ficou. Ele vai ter que baixar um pouco a crise, mas ele aprende, viu? Se realmente ele... E toma conta, né? Esse povo toma conta depois também, né? Ou ele vai usar todo o charme... Charme, exatamente. E vira... Fãs. Vira líder. É. Aí ele vira líder. Ele tem que perceber, entendeu? Qual é o jogo lá dentro. A hora que ele perceber, ele vai ficar lindinho e tal. Então, doutora, eu já... Eu vou te liberar, que a doutora... Obrigada, obrigada. Aru, aí, traz a urna, que eu vou... Eu vou sortear mais uma coisa. Só quem vai escolher agora, quem vai sortear um papel é a doutora Kelly antes de ir embora. Opa, vamos lá. É, legal. Porque daí... É papel de chucha, viu? É papel de chucha. É, não. Ela não vai dar agora, porque ainda está chegando. Ela vai tirar um papel. Vou tirar um papel. Eu andei vendo, né, no canal aí, como é que vocês costumam fazer. Agora não vai dar para... Dá para a doutora sortear um? Vamos lá. Um papelzinho. Só um? O que você vai sortear? Vou sortear também esse outro aqui da doutora Katia Mechler, Psicopatas do Cotidiano, que tem a ver. Esse, quem... Não abre ainda. Tá. A gente só vai saber daqui a pouco. Só daqui a pouco. Então, quem... Não, porque ainda está chegando, né? Obrigado, meu. Até daqui a pouco. Então, está aqui. Doutora Kelly, muito obrigada por te agradecer. Eu que agradeço. Nossa, foi ótimo. Boa sorte. Daqui a pouco a gente vai saber quem ganhou este livro, sortado pela doutora Kelly. E agora eu vou ler o Superchat. Você precisa ir? Preciso ir. Aproveito para me despedir. Despedir da doutora Rosângela. Que bom, que bom. Que foi um prazer ver vê-la. Um prazer ter você aqui. Muito bom. A conheci profissionalmente. Sempre admirei. Eu também. E agora, e agora, e agora, junto assim. Nossa. E foi muito bom. Muito que possamos bater vários papos. E vamos. Nossa, tem assunto. Opa, isso que não falta. Se deixar, a gente estica aqui até deixar. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou te deixar aqui. Roberta, você acompanha a doutora Kelly aqui? Por favor. Pode vir aqui. Eu vou te dar um beijo aqui. Vamos lá. Espera aí. Vamos dar um beijo ao vivo. Obrigada. Muito bom. Você que tem que hoje ir para aqui. Um beijo na convidada. Beijo. Beijo, doutora. Muito obrigado, doutora. Foi ótimo. Foi ótimo. Porque a doutora está com umas coisas lá que ela precisa correr. Não, precisa. Eu vou ler aqui os nossos superchats agora, minha amiga. Claro. Vamos ver. Boa tarde, amados. Já estou aqui esperando a live. Manda beijo para mim e para a minha cidade. São João Batista, Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina. Pede Carol Borges. Beijo. Beijo, Carol. Maurício. Maurício Azolini. Beijos, doutora. Doutora Rosângela, que está de melhor companhia cá. E amanhã temos live, aí somos só nós dois, sobre a cigana. A cigana leu o seu destino. A cigana. E eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomantes. Cartomantes. Amanhã nós vamos entender essa triste história dessa menina de 14 anos. Meu Deus do céu. A gente está comentando, mas é triste. É tristíssimo. Amanhã, então, Maurício, te espero aqui também. Duas e meia. Rosângela leu aqui juntos. Maria Fernanda Armad. Amo o canal. Beto e Rosângela nem sabem, mas somos grandes amigos. Um beijo, Maria Fernanda. Com certeza. Um beijo. Somos. A Marinalva Nascimento. Ela deu cinco assinaturas de presente. Obrigado, Marinalva. Um beijo para você. Muito obrigado por ter presenteado as pessoas. Isso ajuda muito o canal. Só tenho a agradecer. E Heloísa Vilas. Boas. Boa tarde, meus lindos. Vocês são a cura para qualquer tristeza. Amo demais. Beijo. Fico muito feliz de poder ajudar. Obrigadão, Heloísa. Gente, eu vou ficar um pouco assim. Eu peço desculpas, mas é que eu não posso ficar sentado muito tempo. Eu fiz um procedimento na semana passada, no umbigo aqui. Mas vou tentar ficar menos feio na câmera aqui. Adriana Araújo, beijos. Luísa de Almeida, beijos. Fernanda Martins, beijos. Lisiane Almeida Rosa, trio maravilhoso. Muito obrigado. A doutora Kelly com certeza agradece também. Beijos. Marinalva Nascimento, amo vocês. Em especial, o detetive. O detetive é bom. Adorei o detetive. Vocês viram o outro pôster aqui? Que crime é esse? Que bonitinho. Daniela Schmitz. Você quer perguntar alguma coisa, Jéssica? Não. Todas as dúvidas eu quero no Senado. É. Que bom, obrigada. Que bom. Daniela Schmitz, adoro assistir vocês. Muitos cafunais na data. Muito obrigado. Tem um gatinho, o Tigrão. Ela é de Canoas, Rio Grande do Sul. Obrigada, Daniela. Um beijo. Marjorie Salu, Márcia Cabreira, Bianca Arnold. Beijos. E a Márcia fala que quer ganhar o livro. Vamos torcer. Flávia Zacarias Francisco. Hoje de manhã eu estava vendo essa matéria e imaginei vocês falando sobre. E agora aqui estamos. A gente é rápido no gatilho, Flávio. Um beijo. Obrigado. Selina Seabra Tyson. Boa tarde para todos com a final da data. Obrigado, Selina. Um beijo. Sandro Manfil. Conheci o canal hoje. Nossa. Eu não consigo parar de assistir a playlist. Parabéns pelo conteúdo e qualidade. Muito obrigado, Sandro. Obrigada. Meu filho, tem 300. O Aru perguntou esses dias. Quantos vídeos a gente já tem? O Aru, acho que tem uns 200. Fui lá, tem 340. Uma coisa assim. A produção aqui é grande. Tem vídeo para você não parar. E tem vídeo todo dia, viu, Sandro? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Miriam Já. Beto. Beijos, doutoras. Beijos. Se comprarem doce de leite no Doces Davi, experimentem café com doce. Ah, é a garota de Morungaba? É. Não, ela não é a garota de Morungaba, mas ela deve ser de lá também. É porque Doces Davi. É o Doces Davi. Que veio o macarrão. Eu não paro de falar desse negócio. Mas eu vou lá. A próxima vez que eu for para Serra Negra. Logo, né, doutor Moreira? Vamos para lá. É, então. Eu vou. Porque eu também quero conhecer. Ainda vou comer um hambúrguer. Você está achando? Nessa sexta-feira. Acho que sexta você está precisando ir lá. Eu estou precisando. Algo me diz. Só para trazer um macarrão para ele. Delícia. Desculpa, muito. Lá de Morungaba. Morungaba. É Doces Davi, não é? Doces Davi. Nossa, o doce de leite. O doce de leite também com caramelo, né? Jesus do céu. Como é aquele doce de leite com queijo branco? Com queijo branco. Ah, esse é o outro, Moreira. Eu vou trazer. Vai, quero tudo. Karina Carlota. Beijo para todos. Tem presente aí para você que veio. A menina aqui da China também tem. E tem o Gustavo da China e a Daniela, não era o da Flórida? A Daniela e a irmã vieram aqui e deixaram aqui. Da Flórida. Ontem a gente tinha China, Flórida, Osasco. Osasco. E alguém que era de São Paulo. Ah, alguém. A irmã da Daniela que é de São Paulo. Beijo para todos vocês. Sou de Camburi. Camburiú. Camburiú. Conheço. Santa Catarina. Beto, você é cirúrgico e tem uma sensibilidade incrível. Obrigado. Doutora Rosângela, sensacional. Muito obrigado, Karina. Muito obrigada, querida. Beijo. Fabiana e Silva. Beto, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Fabiana. Um beijo. SDPD. Beijos. Andresa Guaiata. Guaíta. Andresa Guaíta. Trabalhando ligada na live. Vocês são maravilhosas. Amo vocês com esse trio. Não tem como dar errado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Simone Loche. Beijos. Patrícia Romero. Boa tarde. Hoje está com tudo, hein? Só bons reunidos. Exatamente. Obrigado, Patrícia. Um beijo. Jean Pimenta. Caio Vale. Beijos para os dois. Adriana Araújo. Boa tarde. Quero beijos. Beijos estão dados aqui. Ela é super fã da equipe e ela está membro. Muito obrigado, Adriana, por ser membro. Um beijo. Rogério Teodoro. Que encontro fantástico. Muito conhecimento do profissionalismo. Doutora Rosângela, doutora Kelly. Ali, manda beijo para mim e para todos. De Bombinhas, em Santa Catarina. Ah, está de todos. Olha, Bombinhas. É a Kelly. A Kali. Kali. Kelly. Kelly. K-A-L-E. Kelly Silva Pinheiro. Beijos. Desculpa te interromper. Não, mas vai interromper. Vai interromper, já vai lendo. Porque daí você vai me ajudar que a gente... Que tem superchat hoje. Loris. Oi, Beto. Loris aqui de Fortaleza, Ceará. Doutora Rosângela, te amo e te sigo no Instagram. Te acho incrível. Beijo em vocês. Obrigado, Loris. Obrigada. Aline Zul. Aline Zul. Zul. Seu. Oi, gente. Adoro vocês. É novo mesmo. Obrigado, Aline. Um beijo. Muito obrigado. Ana Laís Nedocet... Nedocet... Tecto. Nedocetico. Ana Laís Nedocetico. Sempre trabalho ouvindo vocês. Hoje consegui pegar ao vivo. Oba. Espero que... Desculpa falar o nome errado se eu falei. Perdão. Beijos. Quero lhe. Vamos torcer. Paulo, conheci o canal em janeiro e me tornei membro no último sábado. Obrigado. Parabéns, Alberto, equipe, pelo profissionalismo, competência e carisma. Muito obrigado, Paulo. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês. E a Rosângela, ao Carlos, à Kelly, todas as pessoas aqui. Gratidão. 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 Eu só posso agradecer. Gratidão. Alguém falou assim, você não está muito cansado de fazer um vídeo por dia? Eu falei, não. É. Eu gosto. Como a gente pode ficar cansado de fazer aquilo que gosta? Eu gosto. Não estou com problema nenhum. Estou feliz da vida. Eu estou aqui. Estou receio operado, literalmente. Exato. Não, eu tinha acabado de sair, gente. Eu vou contar. Eu estava ainda sobre os efeitos da ketamina e mais um não sei o que tem. Estava lá já bolando. Esta live. Essa aqui. Mandando já para mim mensagem. Rosângela. Falei, mas essa hora? Você já operou? Falei, já. É que eu saí da operação. Aí me mandaram. Eu falei, gente, o serial killer novo. Está lá em Santo André. Está com a Kelly. Mandei para a Kelly. Não disse falar para a minha mãe. Oi, mãe. Está tudo bem? Eu mandei. Kelly, está com vocês. Mandou para mim. Rosângela, eu estou. Eu falei mesmo. Eu quero para o Otávio. Vamos, vocês. É quarta-feira, uma a mais. É bom demais. Eliene Santos de Siqueira. Quero livro, doutora Rosângela Berta e Aruba. Vamos torcer. Samanta, surpreso. Live dos sonhos. Duas maravilhosas. Muito maravilhosas. E um lindão. Obrigado, Samanta. A gente tenta. Obrigado. Um beijo. Sandra Carvalho. Beijos para a equipe show e para o meu fofo, Marcelo. Um beijo para o seu fofo, Marcelo. Sandra, e para você. Ana Reis. Equipe maravilhosa. Beijos. Sucesso sempre. Obrigado, Ana. Vicky Balesteros. Vicky Balesteros. Mais uma live com vocês. Nunca achei que fosse gostar tanto de home office. Beijos, doutora Rosângela Berta. Arararu. Arararu. Que está chamada agora. Arararu, né? Arararu. E Odete. Melhores para ela. Ela já está velhinha. Minha velhinha está velhinha. Mas ela está lá, firme e forte. Mas está firme, né? Está lá. Está seguindo. Um beijo, Vicky. Mari Klopfer. Só não quero nunca que ela sofra. Ah, Beto. Eu também. Não quero dia nenhum que ela me mata. Mari Klopfer. Feliz quadril novo e me recuperando com o auxílio de você. Ah, que legal. Que bom, Mari, que você já está com quadril novo. Vai passando. Aconteceu, ela já foi. Beijocas queridas para todos. Obrigado, Mari. Um beijo. Ela até mandou uma vez que ela estava recém-operada. Ah. Vendo a gente. A gente estava sendo a diversão. Obrigado. Gisele Paula, pessoa de Paula. Olha, Gisele Paula, pessoa de Paula. Bonito seu nome. Truple. 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 Beijos. Cristiane Alves. Beijos. Ali Miller. Live triple incrível. Eu amo demais. Beijos, Beto. Doutora Rui Kelly. Patrícia Flores. Beijos, Beto. Doutora Rosângel e toda a equipe. Legal. Obrigada, Patrícia. Um beijo. Vai aparecendo aí, você vai lendo já. Cristiane Anselmo. Beijos. Karen. Ana Paula Frazolini. Beijos para as duas que são membros. Uma é lá do Japão, a Karen. Beijo. Karen Cristina Góes. Como é bom assistir Mulheres São Maravilhosas. Um beijo, Karen. Obrigada. Anne Santos. Beijos. Gabriela. Beijos para Odete Linda. Mando beijos com certeza. Obrigado, Gabi. Beijo. Eliane Alckmin. Mulheres Maravilhosas. Doutora Rosângel está linda. Está mesmo. Então, eu adoro essa jornada. Obrigada. Beijos de todos do canal para Odete. Obrigado. Um beijo. Karen. Beijo de Viçosa. Oba, Viçosa. O Aru fez faculdade lá. Ah, ali é um centro universitário, né? É, Exalc, né? Exalc, né? Não, Exalc é em Piracicaba. Como é teu nome? É Federal de Viçosa. Piracicaba, Exalc. É Federal de Viçosa. Ele fez Federal de Viçosa. Estou no Japão. Adoro sua forma de pensar e de como canal segue. Obrigada por toda a informação e conhecimento. Muito obrigado, Karen. Lá do Japão. Um beijo. Ana Alcaraz. Beijos. Fernanda Hendrix. Beto do céu, obrigada por ajudar na minha saúde mental. Por favor, mande um beijo para meu filho, Brandon, e para a namorada dele, Maelena. Mando aqui para o Brandon e para a Maelena. Um beijo para o seu filho, para a sua genra, como diz uma amiga minha. Eu não sou nora, eu sou genra. Para a sua genra e para a Fernanda também. Obrigado pelos beijos para Odete. Eliane Alckmin. Profissionais competentes. É um programa de mais da conta. Manda beijos para mim. Está mandado aqui já, Eliane. Beijos. Carolina Vanderlei. Muito bom acompanhar vocês. Parabéns pelo conteúdo e convidados. Muito obrigado, Carolina. Um beijo. Kátia Lacerda Gobato. Erika Alves. Beijos. Erika Lás de BH. Beijos para BH também. Roberta Amélia. Cheguei impossível perder esse trio tão sábio. Olha, eu estava aqui em basbacado com as duas. Um beijo, Roberta. Eloísa Acúrcio. Kelvin S. Beijos para os dois. E o Kelvin disse que o canal foi um achado precioso e virou fã. Obrigado, Kelvin. Continua aqui, hein? Beijos para Mirela de Santos. Oba, Santos. Um beijo para Mirela de Santos. Mirela Cocaro. É, que daqui eu não consigo enxergar muito bem, não, viu, gente? Semibel e Prisol. Beijos. E a Prisol diz canal top. Doutora Rosângela Lúcio e Beto Amor. Obrigado, querido. Um beijo. Selma Ribas. Inscrevi minha filha e esposa no canal. Oba, brigadão. Beijos para todos. Um milhão. Beijos para Selma Ribas, para o marido e para a filha. Muito obrigado. Um beijo. Mas tem que assistir, hein, gente? Alguém falou, ah, eu vou sair do meu condomínio. Todo mundo se inscreveu. Eu falo, não faça isso. A pessoa tem que se inscrever porque ela quer. Porque ela quer, né? E assistir, né? Porque não contamina os números. Porque não adianta ter um milhão e trezentos, um milhão e oitocentos, três milhões e seiscentos e ter um view muito baixo. É, exatamente. Você precisa ter... O view é o mais importante, porque eu quero que as pessoas vejam, né? Não adianta nada ficar lá para a minha mãe. Ah, mãe, estou com dois milhões. Não tem ninguém vendo. Sim, mas não tem ninguém vendo. Não é por aí, né, gente? Agora, lógico, queremos milhões. A gente quer participação mesmo. Com as pessoas assistindo. Agradeço muito. Obrigado. Camila Batista, super beijo, lambeijo. Quero o livro. Vamos torcer, Camila. Brasil, beijos de Porto Alegre. Está chegando o ciclone? Beijo está. Está chegando, é, está. O ciclone, o que vai acontecer? O que vai quebrar? Porto Alegre? É, lá para o sul vai ser meio complicado. Aqui diz que vai ventar bastante amanhã, né? Diz que vai ventar. Nós vamos também sentir, assim. Nossa, aqui em cima, então? Aqui. A gente está no 21º andar na Paulista. Mas, assim, cidade, né? Aqui, São Paulo, vai sentir. Como é que eu falo? Num dos endereços mais famosos do Brasil. Ah, isso é bárbaro. Diretamente... Dá um orgulho na gente, sabe? Um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. É, dá um orgulho, assim, de ser paulista. Diretamente dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro. Nem eu sei falar, né? Bárbaro. Beijo de Porto Alegre. Está chegando o ciclone. Vamos torcer aí para o ciclone deixar Porto Alegre em paz. Aline, um beijo. Thalita Nardotto. Olá, boa tarde, seus lindos. Quero um livro, Beto do céu. Vamos torcer aqui. Beijo, Thalita. Doutora Rô, está linda como sempre. Está mesmo. Obrigada. Live necessário. Doutora Kelly tem que vir mais vezes. Ela já vai voltar, assim, já de casa. Obrigado, Thalita. Um beijo. Valéria Mala. Beijos. Viviane Rubio. Boa tarde, Kitor Fantástico. Beijos. Obrigado, Viviane. Aline Ortega. Cheguei a alguns minutos atrasada, mas estou aqui. Beijos. Obrigado, Aline. Um beijo. Daniela Lopes. Valéria Lopes de Souza. Beijos para as duas. A Valéria diz. Ah, não. A Valéria deu de presente cinco assinaturas. Muito obrigado, Valéria Lopes de Souza, pelas assinaturas. Isso ajuda muito, muito mesmo. Ou seja, para as pessoas entenderem, o YouTube pega cinco pessoas que estão inscritas no canal, sorteia, não precisa estar na live, e vai virar membro essa pessoa por um mês. Ah, tá. Então a pessoa, quando oferece, doa, não sei, a assinatura, dá de presente. Então isso entra num programa e a pessoa é sorteada e ganha. O próprio YouTube sorteia, o próprio YouTube entrega. Bem legal. Que legal, é? Muito bom. Obrigado. Obrigadão, Valéria. Carolina Tonato, que trio maravilhoso, sempre uma aula. Obrigado, concordo plenamente. Parabéns para toda a equipe. Obrigado, Carolina. Um beijo. Ludmila Moreira, também deu cinco assinaturas de presente. Muito obrigado, Ludmila. Que legal. Muito obrigado mesmo, Ludmila Moreira. Um beijo para você. Larissa Gomes. Caro Livro, adoro vocês. Vamos torcer aqui, Larissa. Um beijo. Carolina Ramos, obrigada por iluminar nossas vidas com tanto conhecimento. Cadê? Profissionais e pecados. Obrigado. Obrigada, Kiko. Beijos para a gente aqui. Obrigado, Carolina. Um beijo para você também. Thaís Fonseca, sou T.E.A. T.E.A. o quê? Não é T.D.H.? É de... Sou T.E.A. 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 E meu hiperfoco dos últimos tempos tem sido true crime e vicei no crime S.A. É de espectro autista. É isso mesmo. Ah, tá. Transtorno do espectro autista. Que tem muito essa coisa de foco. Ah, não sei o que eu tinha ouvido falar T.E.A. É, também não. Obrigado, Thaís. Um beijo para você. Obrigada, Mara. Ela diz que ama muito você e adora as lives. Obrigado, Thaís. Um beijo. Cristiane Norte. Ô, Cristiane. Suas velas estão te esperando, me diz. Obrigado, Cristiane. Tem que vir aqui visitar. Obrigadão. Um beijo. Cláudia Ribeiro. Beto do céu. Esse é o livro dos meus sonhos. Amo vocês. Ah, vamos torcer aqui, Cláudia. Um beijo. Coelha. Clarinha. Beijo para a Odete. Minha doutora ama vocês. Obrigado. Abre a coelha. Ah, foi a coelha aqui. Obrigado, coelha. Um beijo para você. Que mandou. Bonin. Beijos. E a Vânia diz que a live está trilegal. Beijo para tudo. Bom, trilegal deve estar no sul. Beijo. É, ela é do Paraná. Ela é do Paraná. Você conhece a Vânia Bonin? Vânia Bonin. É, do Paraná. Beijo, Vânia. Quanto é que você vai trazer a minha amiga que conheci lá na medalha? Maria do Carmo. Ah, Maria do Rosário. Do Rosário. É, preciso marcar com ela. É. Pra você ir almoçar com a gente e ficar aqui. Valéria Mala. Parabéns pelo canal. Sou fã de Babar e divulgar o trabalho de vocês. Muito obrigada por divulgar. Muito obrigada, querida. É, para ela todos teriam que ser obrigados a acompanhar. Não, tem que gostar. Obrigado, Valéria. Um beijo. Viviane Deu Buono. Viviane Deu Buono. Eu, vocês, um bom vinho. Ai, que inveja. Eu não estou podendo beber. O pai, é bom, hein? O antibiótico termina só amanhã. Então, não pode... Ah, não. Amanhã, 12 horas depois que eu tomei antibiótico, eu vou tomar sim. Você não vai parar isso, não. Ah, não. Claro. Mas se for o último. Vou tomar antibiótico às sete horas. Doze horas depois. É, sete da noite. Não corta o efeito da medicação. Não, tá cortando o efeito da vida. Não pode tomar o vinho. Você não está entendendo. Ela manda aqui. Ah, quem velha. Manda um beijo para ela. Olha lá. Amanda Alves. Manda um beijo para mim, para a Tatiana Alvarez e Bárbara Stockman. Amamos o canal. Beijo para todos. Obrigado. Beijo. Isso aí. Mas eu li os três. Sim, Beto, manda um beijo. Amanda, Tatiana e a Bárbara. Bárbara. Beijo para vocês também. Ah, voltou ali também. Obrigado, Viviane Delbuono. Ela está de Portugal, a Viviane. Nossa, ainda é o vinho bom, hein, Viviane? Patrícia Flores. Diretamente do melhor canal do YouTube. Diretamente do melhor canal do YouTube. Adoro. Obrigado, Patrícia Flores. Um beijo. Família Cristã. Beto do Céu, vamos suas lives. Beijo para você e para Odete. Obrigado, Família Cristã. Família Cristã. Muito bom. Daniela Joaquim. A Daniela Joaquim, que é lá do Hambúrguer. Um beijo. Ah, de Morungá. Adoro esse nome, Lola Quer Falar. Oba, quero muito livro. Vamos torcer, Lola Quer Falar adoro. Eliane Alckmin, Alzira Hoffmeister, Iago Gonçalves. Beijos. Vanessa de Paula, mais uma tarde, em Ótima Companhia. Beijos para todos ali. Olha lá, Carolina Monteiro. Te amiro demais, viu? Beto, o canal me salvou. Muito bom, Beto, o canal me salvou. Que bom. Eu sei do que, mas espero que tenha sorte de coisa que agora está boa. É, que agora está bem. Muito legal, Carolina. Patrícia, aqui, Vanessa de Paula, mais uma tarde, em Ótima Companhia. Beijos para todos. Muito obrigado, Vanessa. Um beijo. Beijo. Patrícia Américo, live de sucesso. A equipe de hoje está show, está sempre. Quero livro, vamos torcer. Um beijo, Patrícia. Elizabeth Oliveira, eu amo vocês. Beto, eu deixei um DM no Insta, please. Cara, eu vou te contar uma coisa. Eu não estou conseguindo nem... Não, fora que meu celular morreu na terça-feira. Morreu. Ele morreu. Meu celular morreu na terça. Eu tive que reinstalar tudo ele ontem. Para você ter uma ideia, o WhatsApp só abriu hoje. É, então. É, gente, está complicado, infelizmente, assim, de acompanhar as mensagens, direct. Então, eu fiquei sem celular e eu não, realmente, eu não estou conseguindo abrir mesmo. Eu estou tentando. É. Mas, desculpa, eu vou tentar ver, Elizabeth. Obrigado. Débora Ferreira, gosto da calma da doutora Kera explicando o caso. Também gosto. É. Que trio maravilhoso. Beijo para todos. Para Odete, fica toda a equipe. Beijo para todo mundo aqui. Beijo. Agora, o Aro já tem a rara, Débora. Outra, a Jéssica rara deu uma rara. Ah, deu uma rara, ele está satisfeito com essa rara. Aquela está ótima. Quero aceito. Obrigado, Débora. Um beijo. Elizabeth Oliveira. Estou com Elizabeth Oliveira. Cheiro. Beijo, Naudete. Ah, ela está com Elizabeth Oliveira. Tá, você está com Elizabeth Oliveira. Um beijo, Elizabeth. Fernanda Bellini Pinto. Doutora Rosângela e doutora Kelly são musas inspiradoras. São mesmo. Obrigada. Anatoledo, não existe mapa numerológico ruim. Fiz o mapa de um psicopata estelionatário que tinha tudo para ter uma vida maravilhosa. Uma pena. Anatoledo, ela quer sortear um mapa numerológico. Ah, que legal, Ana. Só vou escolher uma lá. Gente, é muito bom, viu? Ela é uma profissional. É excelente. 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 Ela faz uma análise. Anatoledo, é muito boa mesmo. Muito legal. Já fizemos. Jéssica Popoff. Já estou com o meu nome na lista para visitar. A Jéssica Popoff vem para o Brasil em novembro, né? Um beijo aí, Fizinho. Que legal, Jéssica. Ela está curada do câncer? Está curada? Ô, Jéssica, que benção. Ô, Jéssica, muito feliz. Beto tem uma gata, Lady Madonna, 14 anos, com câncer. Ah, tadinha. Me identifiquei quando você disse que eu der, te chora como se pedisse desculpas por dar trabalho, que não é nada perto. Ai, gente, isso é um momento muito triste. Eu só não sei quem mandou aqui. Eu vi essa mensagem, mas... Não ganhou o nome. Peço desculpas, mas o nome não está aqui. Mas a Lady Madonna... Um beijo para a Lady Madonna e para a mãe da Lady Madonna. É. Muito triste. Ô, minha coisinha. Simone Loyola. Beto do céu, doutora Rosângela e doutora Kelly. Adoro vocês. Minhas férias são maravilhosas com as lives. Ô, Babi. Muito obrigada. E amanhã tem live, hein? Graise Kelly, Grisante Benete. Amo o trabalho de vocês. Obrigado, meu querido. Jô Maciel. Beijos. Pedro Miyoshi. Vocês são incríveis. Eu assisto todos os vídeos. Beto, seu modo de narrar e comentar. Mostra o ser humano excepcional. Obrigado, querida. Obrigado. Um beijo, Pedro. Carolina Monteiro, minha companhia diária. Sou fã de vocês. Obrigado. Soraya Garcia, Boutique de Cupcakes. Muito bom, seu cupcake. Um beijo para vocês. Ela fez um cupcake, lembra? Sim. Nossa senhora. Deixa eu ver. Amo vocês. Alegro minhas reuniões. Um fone na reunião, outro na live. Opa! Cuidado. Você vai virar psicopata no meio da reunião. Laulita, beijos. Amando a live. Obrigado. Bá Domingues, amo o seu canal. Vocês são espetaculares. Obrigado. Quero beijos de todos vocês. O livro é claro. Vamos torcer. Bá, um beijo. Guilene de Souza, beijos. Rogênio, uma mulher... Uma linda mulher não bastava. Agora temos dois. Exatamente. Aqui é só assim. Um beijo, Rô. Ludmila Moreira. Doutora Rô, quero beijo. Beijo. Ludmila? Ludmila Moreira. Ludmila Moreira. Ludmila Moreira. Beijo, Ludmila. Rogênio, quero chegar no milhão. Soteio do almoço com vocês. Vamos torcer. Também quero. Chele Picanço. Alguém me falou assim, você podia botar o Bruno só quando fizesse 500 mil. Eu falo, gente, eu vou... Todo programa é importante. Todo programa. Não tem um maior, menor. Não vou fazer especial. Todos os programas são especiais. A dedicação é a mesma, não é, Beto? A dedicação é para todo caso. Eu faço desde que eu tinha um inscrito, farei, se um dia tivermos 800 milhões de inscritos. Porque toda live é igual para mim. Exato. Na mesma importância, da mesma... A gente tem que vir... O mesmo interesse, o mesmo comprometimento. Quando fizer 500 mil, aí eu te dou esse doze. O mesmo comprometimento. É isso que é importante, é você se comprometer. Com aquilo que você faz. Olha lá, vejo desde janeiro, é Helena. Sou de Diadema, São Paulo. Também tenho três gatos. Tinha um cinza. Virou estrela. A luna virou estrela. Há um mês. Outro. Entendo. Tinha 15 aninhos. Tinha 15 anos. Para gato é bastante. Helena, é Ribeiro também. A realidade está com 13. 13? É. Também tem uma coisa. Ficou mostrando uns gatos de 30 anos. Ai, gente, estou de... Ai, não. Ai, não gosto de ver essas coisas. Eu não gosto, porque o gato, ele já não está mais aqui. Exato. Você vê o olhinho dele, ele está assim. O pera, ele não consegue se lamber. Ele não consegue... Exato. Ele está comendo, ele está esclerosado. Porque gato tem Alzheimer. Sim, tem Alzheimer. Ele tem... Ele está... Eu não sei. Ele fica mantendo assim. Eu amo tanto a Dette Reichman, tanto, que eu não posso fazer ela ficar aqui só porque eu amo ela. Exato. Ela está muito bem. Ela está doidózinha de novo, mas ela está doidózinha desde 2020. Já faz três anos, já acostumei. Tem sempre uma sessão no mês que a gente tem que dar remédio. Tem que... Remédio. E está tudo certo. Faz parte da vida. Exato. Mas ela está com qualidade de vida. Exato. Agora, ficar mantendo assim, gente, eu não faço mais. Eu sofri muito. A minha vida toda, eu tive bicho, gente. A minha vida toda. Então, eu aprendi com isso, de você querer esticar, que você está vendo que o bicho está com dor, está sofrendo. Sim. Não é bom. Só avisando que encerrou o superchat aqui, tá, pessoal, para mandar. Boa tarde. Ah, não, não pode. O bichinho tem que ter qualidade. É. Aqui, Vilima. Hoje estou meio tristinha, mas vocês me ajudaram a passar uma fase difícil. Ô, Vilima. Que bom, Vilima. Beijo para você. Obrigado. Obrigada. E ela diz aqui que a live está maravilhosa. E você, a Kelly, a gente aqui. Obrigada. Obrigado pelo conteúdo. Obrigado, Vilima. Um beijo. Tem dias que a gente está menos ou dias que a gente está mais. Faz parte da vida. Viver é isso. Viver é um ato de coragem, não é? Você falou do Graciano Ramos. Sônia Almeida. Boa tarde, Beto, querido. Doutora Kelly, Rosângela, equipe Lambês do Dete. Pede para mandar beijos para a Marcela. Está mandado para a filha dela. Marcela, beijo. E a filha também? A Sônia Almeida tem uma filha chamada Marcela. Marcela, filha da Sônia Almeida. E pede beijos. Beijos para a Marcela e para a Sônia Almeida. Ludmila Moreira, Beto, Aru. Parabéns pelos 19 anos de reunião. Obrigado. Obrigadão. Mesmo ano que vem, 20. Chipo esse casal, como falam hoje. Chipei. Está chipada. Eu botei lá. O pessoal gostou. Falei, chipo esse casal. Adorei. Joana Bastos, sou fã, acompanho de Neuchatel, sempre que posso. Ah, está na Suíça. Neuchatel, está bom. Um beijo, Joana. Vani Pereira, boa tarde. Não sei o que temos hoje, mas eu quero. É o livro de Serão Killer, ótimo na Dark Side. Obrigado, Letícia. Vani. Letícia Lima, Beto, amo o canal. Muito obrigado. Ela é de Jardim, Mato Grosso do Sul. Beijos, Letícia. Flávia Pinto, Flávia Zap. Gente do céu, amo vocês. Quero abraços e beijos. Beijos e abraços para Flávia Zap. Beijos, Flávia. Talita de Lima Roque, Celeste Siqueira. Beijos. A Celeste disse que ela sente que vai ganhar o livro. Vamos torcer. Camila Clodela. Abraço grande a todos que fazem o canal. Beijo para a grande doutora Rosângela. Obrigada, querida. Obrigada, querida. A convidada, parabéns, querido Beto. Obrigado, Camila. Obrigada, Camila. Joelma Oliveira. A tarde de chuva na companhia de vocês é fantástico. Está chovendo aqui? Não sei se já chegou a chover. Diz que não tinha chuva. Está sol. Era um da vitória em São Paulo. É Eric Carvalho. Uma mulher charmosíssima com distintivo no peito. Aqui é a doutora Rosângela cada vez mais charmosa também. É meio laranja. Um beijo, Eric. Obrigado. Obrigada, Eric. Andréa TM. Quero ler. Vamos torcer beijos. Daniela Joaquim. Fazendo cebola caramelizada. Assistindo essa live top demais. Daniela do hambúrguer. Do hambúrguer. Vou passar aí, Daniela. Ela vai. Camila Portolani. Joyce Fantin. Beijos. E a Joyce fala que são mulheres maravilhosas. Concordo 100%. O canal está viciante. Agradeço. Fabiana Júlio. No Rio de Janeiro. Sabemos que tatuagem de coringa é matador de policial. Do justiceiro da Marvel. Significa ligação com a milícia. Beijos meu e do Tarantino. Deve ser o gato. Tarantino. Ótimo. Adoro o Tarantino. Beijos, Fabiana. E beijo para o Tarantino também. Vilma Vênus. Boa tarde, Beto. Falo aqui do Caruaru. Olha, Caruaru. Caruaru. Ai, que graça, gente. Pessoal de Caruaru que trouxe para a gente. É. Eu estava aqui no dia. Muito lindo. Olha, coisa linda. Sanfoneiro. Bonitinho. Os sanfoneirinhos. Cuidado para ele não cair. É, para ele não cair pela cabeça. Então, tem medo do que quer. Pronto. Um beijo para a Caruaru todo. Tainara Sifelt. Deu uma assinatura para o canal de presente. Muito obrigado. Tainara, um beijo grande. Ana Carolina Sintra. Nunca ganho nem rifa e nem igreja. Mas será que vai que cola? Vamos torcer aqui. Vamos ver. Vamos dar um beijo para todos nós aqui. Obrigado, Ana Carolina. Está trabalhando e ouvindo. Obrigado. Um beijo. Carolina Tonato. Deu mais uma assinatura também de presente. Muito obrigado a vocês. Obrigado. A gente vai fazendo um monte de gente. Obrigado, Carolina. Giza Barreto. Rose Hansen. Angélica Borges. Um beijo para as três. Carliano Pereira. Li Rassi. Letícia Lima. Beijos. Letícia Viana. Tati Mesquita. Letícia Lima. Beijos. Para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Eu não tenho nem palavras mais para agradecer tanto. Olha lá. Uma mensagem para você. Você teve um Akita? Tive. Eu também tive. Você teve um Akita? Tentei um Akita e três gatos aqui no Japão. Manda beijo. Manda. É o Haku. Beija. Também tive um Akita. Coro, Mika e Oku. O meu chamava Kenko. O meu chamava Kira. Chamava Kenko. Ah, era um danado aquele cachorro. Ah, meu pai também teve. Não, um já foi que é o da Kelly. Não, mas eu nem ouvi lá. Como deu certeza? O nome do papo. Não, não. É segredo ainda. Não, não. Vai ser revelado, Aru. Vai ser revelado. Ah, ele chamava Kenko. Ele durou muitos anos. Acho que 15 anos. Mas ele era um danado. Puta, ele morava lá no sítio, lá em Piracaya. Puta, sítio legal. Eu um dia vou morar lá. E ele fugia. Ah, mas Akita tem um assunto. Mas ele fugia. Ele cavava. Não, incrível. Para fugir por baixo. Para dar certo. Aí, a gente ia sempre buscar ele. Mas sempre assim. Aí ele entrava em uma casa e na casa ficava. Ah, não é simpático. Não é aquele mais agressivo. Não, ele era... Aqui está americano lindo. É, o meu também era americano. Ele era bem de João Branco. É, muito bonito. Ele era bem de João Branco. Ele era um cachorro. Não tinha uma... Nesse lugar onde ele ficou, chamavam de urso até. Aí a gente foi buscar. Gente, a gente ia ver lá. Ele não tinha colher. E ele vinha. Sim, você é uma vigarista em quem. Eu falava para ele. E aí voltava para o sítio. Voltava cheio de berne. Ou ele ia, daí ele voltava. Com berne. Com berne. Todo magro de comer. Daí comia. Aí minha avó fazia. Minha avó morava lá. Minha avó fazia comida só para ele. Não sei o que lá. Aqueles dentão dele. Arrumava. Ia no veterinário. Veterinário vinha. Dava banho. Dormia. Ficava cinco dias. Ia putanhar. Olha o cachorro putanheiro esse daí. É, tem uns cachorros que gostam. Foi até o fim da vida. Você falava, você não presta. Mas tem cachorro assim mesmo. Já tinha. Ele era louco pela gente. Mas adorava ficar pela vida. Mas é muito bonito. Eu tive um aqui. Americano também. Muito bonito. Ele também era putanheiro assim? A gente queria fugir? Não. Não. Foi morto. Oh. Envenenado? Não. O devido ao caseiro de uma chácara vizinha. Que ele nem estava lá. Porque ele estava junto com o nosso caseiro. O caseiro de uma chácara vizinha nossa. Deu um tiro nele. Ai, que desgraçado. De dia, sim. Chegou, deu um tiro no peito do cachorro. Ele não fazia nada. Porque ele é uma das pessoas. Acho que o Akira... Meu pai já teve. Desculpa, Akita. Ele era bravo. Então, esse nosso, não. O Akira não era, não. Ele era bem, sabe? Não. Akita é a raça. Ele chamava Akira, Moraes. O nome dele é Akira. Akira. Então, e... Porque meu pai já teve um Akita. Teve um Akita muito bravo. Que avançou até na minha mãe. Aí é outra história. Mas esse nosso, nada. O indivíduo simplesmente saiu, matou. Numa área que não era dentro da chácara dele. Nem nada. Nessa, nessa... Fala. Estou gravando? Estou. Estou gravando, Moraes. Então, deixa. Vamos sortear. Então, é melhor. O fim da história mesmo. Ai, agora. Aqui. E a já... Enquanto ela não é pra tirar no peito do meu cachorro sem nada e sair um pune? Não. De nenhum. Não. Aí, aqui, ó. Ele... A Ana Toledo ganhou. A Ana Toledo. A Ana Toledo. Você ganhou Psicopata do Cotidiano, Ana. Olha, a doutora Akira tinha te sorteado. Legal, Ana. Pronto. É um livraço, Isaac. Eu adoro esse livro. É. Muito bom. Agora, quem ganhou o livro é... Quem ganhou o livro é... Érica Alves. Aqui, olha. Mostra aqui, ó. Dá uma... Érica Alves levou o livro do Ascendial Killers aqui. Ascendial Killers, muito bom. Da Dark Side. Tá aqui. Dark Side. Amanhã a gente se encontra, de novo. Isso. Amanhã estaremos aqui. Bate o horário, bate o canal. Beto, Beto horário, Beto canal. Mesmo Beto horário, Beto canal. Meus amigos aí de trás, muito obrigado. Obrigada, crianças. O ganhador é Érica Alves, tá ali. Érica Alves. Muito obrigado, como sempre. Saulo, Rony, Ronald. Rony, Ronald. Rony, Ronald. E a pra Roberta, que está ali também. Um beijo. Um beijo pro Moraes, um beijo pra Jéssica. Muito obrigado, minha querida. Parabéns. Parabéns por estarmos passando seu aniversário. Isso. E um beijo para todos nós. Obrigado. E até amanhã. E se você chegou até aqui, me conta. Você acha que o Renato é ou não seria o Killer? Não adianta eu, quem tem que saber é ela. Mas você acha que ele matou mais gente? Será? Não sabemos. Saberemos. Espero que a gente venha saber. Um beijo pra todos vocês. E amanhã, nos vemos às duas e meia para falarmos da menina cigana, história tristíssima. Até daqui a pouco. Um beijo pra vocês.